Alô, meus amigos! Boa tarde, cambada! Caralho, filho da puta, que susto! Acordou, né, velho? Boa, velho, a mulher tava lá me caçando, rapaz, já tá doido. Caralho, que susto arrombado. E aí, o que é que é? Vou zazá, quanto tempo, mano? É, hein, tá? Ai, aí, tudo bem? Caralho, velho, o cara me trocou, o cara só joga com marginal agora, isso aí, só. Ai, cara, os caras vêm me procurar pra jogar e ir atrás do... Ah, eu já cansei, eu sempre mando mensagem pra tu, Tomando o menino pagado lá no vaso, ai, não, aparelho. É foda, os caras aí jogando jogo em solo, os outros viajando aí, aproveitando a vida de rir, que é foda, velho. Caralho, meu zazó. Aí é foda. Deixa eu botar aqui, ó, vou pegar aqui e vou criar a sala do jogo, tá? Vocês pegaram o deducto? Tá. E aí eu tenho ele... Já tô no jogo. Tá muito... Tá, tive que pegar aqui, né, gastei uns oito reais aqui, né, Tim? É muita grana, eu não tenho dinheiro aqui. Eu vou botar o lobby pra 16, mas eu diminuo lá dentro, é só pra galera conseguir entrar. Essa porra, até que fim de uma jogada deducto 2, hein, tur. Caralho. Você vê, né, mano? Nossa, velho. Só que tinha que esperar os caras... Pô, teve que sair uma promoção pros caras pegarem o jogo, pra criar conteúdo. Nossa senhora, sensibilidade pesada. É porque... É porque é 16 reais, Zazó, é muito caro. 16 reais é muito dinheiro. 8G é caro, é 16, foi um dobro. É mais caro que pagar um hotel que fica... É, não, isso aí que o Zazó tá falando é muito verdade, mano. Muito verdade. É, muito mais caro, velho. Bem mais caro, pô. É, né? Ó, o código tá aí no PS aí, ó. É aquele vindo, é o código, né? Ó, palavras... Cara, eu joguei aquele joguinho que saiu no Game Pass, aquele bate-enhorneado de pombo. Cara, mas é muito divertido. Ah, o musical lá? É, cara, eu joguei ontem com o meu chat, cara. Ah, ele tava no Game Pass? Eu pedi aqui dele, não sabia que ele tava no Game Pass. Eu tô esperando a resposta também. Tá no Game Pass. Pô, da onde saiu tanta gente, mano? Que isso? Cara, eu só coloquei o... Eu só coloquei o código, o negócio... Nem pediu pra dar ok, nem nada. Foi instantâneo. É bom, velho? Pô, é bem divertido, aí, tô muito bom. É verdade, mano. Pô, tem uma... Tem que assinar o negócio, ele falando que eu ia me divertir, cara. Eu não vou me divertir, né? Sempre, sempre. Calma aí, eu vou... Eu abri o jogo 7, eu abri o jogo 7. Tá, peraí, 2P. Valeu, pandossauro. Obrigado, menos 32, meu lindo. Tamo junto, velho. Opa, love of my life. Bom, vim contar que fui rebaixado a empregado. Tem que deixar a música do jogo alta, né? E por isso, não consigo acompanhar a live. Mas saiba que meu corpo é seu, digo meu prime que mamam. Ô, pandossauro, mas hoje você tá em casa, né? Amanhã também, né? Porque é feriado, né? Gente, eu já falei pra vocês. Trabalhar é bom, mano. Mas vocês têm que cuidar de vocês também, mano. Não pode ser que nem o Igor. O Igor, mano... O Igor só falava de trabalho. O tempo inteiro ele só falava de trabalho. Aí ele chegava em casa e tinha que resolver coisa no trabalho. Não pode, né, mano? Não pode. Aí não dá, né? Não tem laranja? Ah, tem. Tá no laranja. Alô? Alô! Ai. Cabelo branco, cabelo azul. Cabelo laranja também. Você é o cara laranja. Tá, tá ouvindo aqui na voz aqui? Caraca, olha só. Tem roupinha. Nossa senhora. Minha sensibilidade tá um pouco alta, galera. Tá ouvindo aqui meu olho do jogo? Tá bom, tá bom. Alô, alô. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá ótimo. Melhor que isso é doidíssimo. Como que eu... Aqui, pronto. Como é que eu fiquei? Eu tô bonito? Cadê? Ah, tá lindo. Deixa eu aumentar, mano. Tem que aumentar a voz deles, né, chat? Tá muito baixa. A música baixa. Ô, rosa não, cara! É meu roubado! O que é isso? Pronto, 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 pronto. Olha, mozão, tá bom? Cara, é que peituda, mozão. Do jeito que o povo gosta. Olha, o relógio do jeito que tá bom. Tá excelente, rapaz. Para de gritar. Tá excelente, o Luan Gameplays do caralho. Porra! Tem 30 anos de cu isso, cara. PC de 20 mil com fone de fiar no cu, véi. Oi, então o Pedro pediu pra você arrastar de novo. Meu Deus! Ah, é verdade, tem o Pedro, esqueci. Gênio. Tá melhor agora! Não, ainda continua uma bosta. Caralho, tá muito estourado, velho. Você tá comendo a minha carrafa. Oi, tá me ouvindo? Meu Deus, se a do Rafa tivesse assim, o povo tava alegre. Tô te ouvindo. Agora tá bom, agora tá bom, agora tá bom, agora tá bom. Tá melhor, tá melhor. Valeu, Flávio Lucas! Obrigado, meu amor, pelo Prime, tamo junto. E agora, eu não tô... Meu Deus. O meu tá bom? Valeu, Flávio. Eu até não dei, o meu tá doido. Tá ótimo, eu até baixar isso. Valeu, Doutor Oliveira, obrigado pelos 20 meses. Boa tarde aí, Tico. Ah, boa pra hoje. Mano, a gente tava lá no... No... Feito o Fatão lá. Quem quiser assistir depois, o Vod vai ficar aí gravado também. Mas provavelmente vai pro YouTube. É, e agora a gente vai jogar o Deducto, mano. Quero perguntar um negócio pra vocês, chat. Quem aqui nunca jogou ou viu nada do Deducto? Esse aqui é o 2. Mas quem nunca viu nada do primeiro, não sabe do que que se trata o jogo. E precisa que eu dê uma explicada. Vocês entenderem, eu acho que eu posso deixar. Sensibilidade. Tô aqui, Elo, oi. Cadê tu? Chega aqui pra eu te demitir. Senta aqui nessa mesa. Nossa, você tá aqui. Deixa eu baixar o som deles, não é mil vezes, mano. Ó, eu vou explicar pra vocês basicamente como é que funciona o bagulho, tá? Claro que eu sei, pô. Deixa eu deixar assim e botar uma musiquinha assim. Ó, explicando pra vocês basicamente como funciona o jogo. Esse jogo aqui, ele é tipo o jogo do pato misturado com o murder. Ele é como se fosse um The Office do jogo do pato. Só que você não tem tanta classe como tem no jogo do pato. Mas basicamente é um escritório onde um dos inimigos vai ser um killer. Que vai tentar matar os outros. E os outros vão ser co-workers, né? Vão ser trabalhadores. E vão ter que, no caso, fazer as tasks e ganhar através de tasks. Ele é um pouco diferente no quesito as regras do jogo, tá? Eu acho que eu até tenho um painel aqui de regras, né? Deixa eu até ver se eu encontro o painel de regras. Ou é no ESC. Aqui, ó. How to play. Aqui a gente tem, então, os impostores que precisam matar os trabalhadores. Ele também pode atrapalhar as tasks dos trabalhadores. Os trabalhadores ganham se votar nele pra ele ir embora. Ou neles, né? Se for mais de um. No caso de hoje vai ser mais de um, né? Os impostores podem atrapalhar as tarefas dos co-workers. Normal. Normal, né? E aí você tem as outras... É aqui que o jogo muda, tá? A gente tem o segurança, que é o cara que tem a arma. Se ele atirar em um inocente, a arma dele cai no chão. Ele perde a arma. Igual no murder. Aí a gente tem o supervisor. O supervisor... Esse jogo, ele tem as mesmas reuniões que no jogo do pato. Só que... Só o supervisor decide quem vai falar. Entendeu? Ele tem a voz final na reunião. Todo mundo pode gritar. Todo mundo pode falar. Mas o supervisor que precisa ser convencido pra quem vai ser jogado fora. Entendeu? Então, tipo assim, não é cinco pessoas votarem e o cara vai embora. E sim, cinco pessoas estão tentando convencer o supervisor de que é o sexto player. E aí o supervisor escolhe. Tá, eu vou acatar. Ele vai fora. Entendeu? É assim que funciona. Então, não é pro número de votos. É o supervisor que escolhe. Beleza? Essa judge aqui é nova, né? Mas é só nesse Kurt House Map aqui. Que é o juiz, né? E é isso, mano. Então, no geral, ele é um jogo que pouca gente sabe jogar aqui no TS. A gente também jogou pouco no Deducto 1. Mas esse aqui é o 2, tá? Se você entra aqui, ó. Você pode testar as armas do jogo. Ele deve estar uma gritaria, ó. Meu beijo. Basta um galo, outro galo. Meu Deus, velho. Heitor, vambora, cara. Ô, por que não dá pra ser careca, mano? Dá pra ser careca. Dá sim, né? É só pegar um careca. Ah, no jogo. Ah, você mandou pra ele, Pedro? Achei fácil. Mandei, mandei, mandei. Ah, dá sim. Tem TK? É guerra, velho. Acho que não. Tem não, tem não. Na moral. Mano, briga 2 de cramquia dor. Ai, não. O que foi, né? O Deducto 1, o Deducto 2. O Deducto 2. Ó, a voz do Pedro tá bem baixinha pra mim, velho. Ainda bem. Deixa eu aumentar aqui. Mano. Uai, dá pra você aumentar o individual, Heitor. Ah, é? Eu aumentei, tá melhor? Ah, tá. Vamos ver se eu consigo aumentar o individual. Como é que fala no jogo aqui? É ver. Como é que é individual, Zaza? Como é que fala no jogo? Você já tá falando, moleque. O Zaza, o Zaza. Tabe, Heitor. Tabe, Heitor. Botão direito. Tabe, botão direito. Tabe, botão direito. Tabe e aí você escolhe qual que você quer mudar. Ah, desse é Emmanuel, meu. Pronto, botei o Pedro. No lobby, Heitor. Oi, gente, foi pra ver se dá pra deixar aberto muito. Melhorou, melhorou, aumentou já? Tá até um pouquinho mais do Pedro. Alô, tá bem aqui sempre ligado. Tá, tá, tá funcionando, tá funcionando. Tá me dando, tá um saco. Ai, calma, eu tô maluco. Caralho, velho. Não, não iniciei até eu terminar esse parkour, pelo amor de Deus, mano. Mano, parkour é fácil, vou te mostrar. Aumentou o áudio já, Heitor? Tá melhor? Aumentei, meu amor. Tá ótimo, velho. Tá me atrapalhando, velho. Easy. Eu entrei numa sala, não sei se você vai dar. É só pensar que ela é nossa guia, Pecone. Tu é cachorro, né? Que isso, cara? Que porra é isso? Tira. Para. Tira que eu vou fazer. Tira. Esse cara é doente. Vambora, Heitor. Calma, mano. Tô esperando todo mundo. O Shua sumi já. Deixa eu terminar o parkour primeiro. Ah! Ah, tá. Ai, cara. Eu consegui errar o segundo parkour que eu não lembro. Caralho, sai da frente aí, Pedro. Como é que sai daqui, mano? Só pra entrar X, o clima, Pedro. Ah. Esse aqui tem joguinho? Puta que pariu, eu sou muito ruim de parkour, velho. Caralho, tem chão ali naquela porra. Puta, eu pulo lá, velho. Eu sou o meu mano. Ah, eu caí. Caralho, eu tenho faca. Ah, não, eu dei um body block. Ah, é por isso que você é? Puta que pariu, eu tomei a sete em cima do bagulho. Eu caí. Como é que faz, pariu? Como é que vai agora? Pra onde é que vai? É só isso? Não, tem não. Joga faca, não. Filho da... Peraí, é só isso o parkour? Só eu, filho da... Gente, o parkour é só isso? Acabou já? É, só isso. Caralho, o do primeiro jogo era enorme. Eu não consegui passar a primeira parte. O do primeiro jogo era enorme. Oh, Arthur, dá a mão aqui. Lá, ele. Arthur. Desgraça. Arthur, dá a mão. Vem me puxar! Tem lembrança pra treinar a mina. Puta, velho. Tinha que dou um sobrepeso, entendeu? Não dá pra fazer parkour aqui nas pedrinhas, não. Ei, mano! Já mataram o Rafita, cara, que isso? No lobby. Eu não consigo passar o parkour, mano. Parkour? É tipo, é a mesma coisa que eu tenho que fazer, só que sei lá, no último eu erro, velho. Acho que a pressão, velho. Eu passo não, eu passo todos que tem que fazer igual, normal. É isso, mano! Tá errada no Parkour, Rafa. Olha lá o Rafa caindo, olha lá o Rafa caindo, olha lá o Rafa caindo, olha lá o Rafa caindo. Olha lá o Rafa caindo. Olha lá o Rafa pipocando, olha lá o Rafa pipocando. Ah, ai! É, no começo, Rafa, no começo, vai pipocar no começo, Rafa, aí, não, Rafa, no começo, ih, ih, agora ele cai, agora ele cai, ih, tá coçando o nariz, tá coçando o nariz, tá coçando o nariz, agora já era, agora já era, peraí, vai cair, ih, 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 nossa pressão, caiu, tocho. Pio, era a pressão, né, pra te ajudar, pio. Ah, tá, viu? Caraca, Rafa tem um problema, velho. Joguei até conquista. Alô, bora lá, bora lá, bora lá? Agora, agora? Não, 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 peraí, 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 peraí. Não, eu tô terminando por cu, peraí. Aí, pronto, terminei, 12 segundos. Pode ir, pode ir. Tem por cu pra baixo aqui, ó. Que isso, Zaza? Que bonitinho desenho. Tem um cu pra baixo? Aqui, ó. Zaza tá fazendo desenho bonito. Tipo, se terminando, tem pra baixo aqui, aí ó, o Dipeco, ele caiu, agora. Mas se desce ali, não tem mais nada, só desce ali. Tá, vou iniciar, tá? Vou iniciar, vou iniciar. Bora, bora, bora. Bora, bora, go, 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 go. Ó, esse jogo, ele é tipo, ele é tipo o jogo do pato com murder. Tá bom, na dúvida, mata o Zaza, é isso. É que não tinha como não ser o mapa do cassino, velho. Esse mapa do cassino, eu nunca joguei. Como é, rapaz? Ah, eu sou trabalhador, velho. Ah, rapaz aí, mano. Tudo bom, sim. Você é safado ou não? Não, eu sou... O Pedro é... Ô, 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 Rafa, olha só. Depende. Peraí, não, calma aí, calma a boca. Eu tô, Pedro, eu tô resolvendo um negócio. Assim, depende. Aqui no trabalho, eu não sou safado, mas se você quiser depois do trabalho... É um, sexo não! Ô, Rafa. Não, oi. Limpa depois pra mim? Eu consigo, eu consigo. Tá cagando, olha lá. Ó, jogou assim no jogo. Aperta aí lá, aperta aí lá, aperta aí lá. Caralho, essa acelerótica. Que sinto! Peraí, que susto. Calma aí, é pão, pão... O que é ramo? É, é presunto. Pão, pão, dois pãos O que é letúce? É alface Não é queijo, então é isso aqui Ah, isso aqui é bacon, né? Tem que ser presunto Presunto Bacon Queijo E pão Quem que faz o lanche com pão, pão, mano? Isso é louco Ah, que coisa aqui Os caras ouvindo a fofoca aqui, velho O que é isso? Seus bandes curiosos, caralho, vai se fuder Onde é que é essa task aqui? Eu tô fazendo task, mano Ah, que task Tem que apertar E no mapa aí Bom dia, galera Caraca, que mapa enorme Que que aconteceu aqui? Mano, eu não sei Onde é que é a task que tá amarela Mas não tem nada Matem o Robson Vamos lá, presta atenção Não, acho que tem Já manda já Pode mandar pra ele Presta atenção Presta atenção Mano Dá pra ficar em pé, mano É, o Kid morreu, é isso? Ah Eu quero ficar sentado Ó, presta atenção Vocês tão vendo que em cima da... Calma, calma, calma Tá vendo que em cima da cabeça da Climber Tá escrito supervisora? A Climber Eu tô... Eu acho que o Lloyd Já votei no Lloyd Já votei no Lloyd Não, o Nothros tava rodando na roda comigo Ele tava rodando na roda aí, pô Cadê o Lloyd aí? Tem quantos assassinos? O Climber O Eitor tava fazendo lanche comigo Aí nós tava saindo É, tava eu, Pecone, Rafa e mais um Mas não tem Lloyd, véi Eu tava com ele Tava, tava eu Não votei ninguém Foi demitido O quê? Quem jogou o Adrien? Caralho, o Adrien de graça, véi Que isso? É O que é o Adrien, entendeu? Eu não entendi Pô, mano Não tinha o nome do Lloyd lá Eu acho que o Lloyd é detetive Porque eu não tenho o nome dele Mas não tem Lloyd Eu vou com ele ao Lloyd Não achei aí, mano O Lloyd é cego Confuso, eu tô confuso Deixa eu fazer do telefone aqui Aqui 4, 4, 2 Ah, não É Asterixão É jogo da véia Juntos É jogo da véia 35, 40 Eu sabo Sabo muito Mano Eu tenho um negócio Falando pra fazer Eu até as carinhas Só que eu não sei o que fazer Eu aqui também É, aqui é só apertar Ali é um cartãozinho, mano Mas a gente precisa achar o item Que é um cartão, tá ligado? Pra botar no 1, no 2 e no 3 Aí você passa o cartão É normal, Pedro Tá fazendo a testa Tá fazendo a testa Tá fazendo a testa Calma Ah, tá A hora que dá o barulho Você pode se mexer Meu jogo travou É verdade Você, essa testa Não precisa fazer nada Ela é a pior testa Que no primeiro jogo, véi É o Kizuna É o Kizuna Eu vi ele Presta atenção Presta atenção Então, olha todo mundo Eu sou em segurança Eu matei o Churras Porque o Churras matou Alguém ali E o Kizuna matou a Klim É bem na minha frente Eu sou em segurança Eu vi o Kizuna matando E depois o Zazaí Na trás dele E depois eu denuncia Vai tomar seu Full Zay 2 Killer, um já morreu E o outro agora Porque eu Seu corno Porque eu vi você Vim para a dia Viu o que, rapaz Ganhamos já essa flor Joguei muito Joguei muito Joguei muito Joguei muito Joguei muito Joguei muito Eu vi você matando, filho E vi o que Não tinha ninguém Na minha volta, Zazaí Cara, ele viu Matando igual o Tryhard Ele viu você matando eu vi você matando, o Zaza é muito tryhard obrigado, agradeço nossa, o Zaza já tem mais horas de jogo cara, eu joguei sozinho, ninguém quis pegar o jogo eu peguei esse jogo no lançamento você não quis jogar, você não quis eu chamei pra jogar ele jogou com marginal amar para sempre eu tava olhando pro coqueiro, me jogaram da janela essa daí foi a Climber, o sangue não é só supervisão pra votar não, todo mundo pode votar aí votaram no cara não me manda embora não não tem ninguém com visor tem puta mais, eu vou lá pra não falar que eu não vou eu votei em ninguém, eu votei no Heitor o supervisor tem um voto a mais na votação é isso o voto dele vale pro 2 não entendi mano a gente é muito besta né só tem pau velho você pega um acamentinho aqui ai, filha da mãe ai, ai, velho valeu 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 Ninks Oficial obrigado pelo Prime Ninks, tamo junto meu amor Joe BR, obrigado também pelo segundo mês sejam os dois muito bem-vindos de volta caraca, olha, eu nasci no mesmo lugar cagando igual é, também nasci no mesmo lugar velho sabe fazer isso aqui? tem um bagulho de roupa aqui ah, é a mala se faz não, não é ah, eu não tava sabendo fazer essa tesca aqui no último eu também não aqui é pão peguei queijo pão, baco pão eu não sei falar essa língua de alienígena não, mano que que é letuce alface, alface aqui é fácil de fazer essa tesca da mala aqui como que faz? como que faz? como que faz Pedro? tem que achar as roupas, achar as roupas ah, tem roupa espalhada só, só achar as roupas caraca, eu fiz um um sanduíche, eu fiz um podão velho, eu passei a bailar velho eu nem sei aquela parada que eu peguei ô Pedro, Pedro, tá aí? ô Pedro, vamos fazer pacto e vamos sentar na privada? hein, você tá cagando aqui pra mim vamos fazer pacto cagando? peraí que eu tô cagando é o momento você tá me pegando no momento muito delicado fecha a porta, fecha fecha a porta isso aqui é confiança enquanto um caga o outro toma banho isso aqui é confiança rapaz isso aqui é bom mano é bom que depois que eu cagar eu já tomo banho pra lá entendeu? o Rafa tá aqui, velho ô Pedro, vamos fazer o pacto é o Lloyd ô Lloyd, pacto, pacto, Lloyd, pacto que pacto? pra dizer se é inocente ou não eu sou inocente eu sou inocente tá, 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 aqui ó inocente é, ele é meu nome aqui, você já sabe é, você é supervisor é inocente, tô tentando achar uma brusa você é, ô Pecote, você é killer ou não? inocente pô, não fizeram essa mala ainda mano é individual, é individual individual, Pedro cada um tem a sua, eu já fiz a minha ah tá, carai puta, eu achei achei, achei, achei rapaz, eu vou acabar morrendo aqui, eu tenho certeza absoluta lá, os inocentes tá tudo daquele lado de lá eu vou morrer os inocentes tá tudo daquele lado eu vou morrer, o mozão vai me matar, o mozão é vagabundo É o galones, é o galones, é o galones É o pedro, é o pedro, é o pedro, é o pedro Com que prova? É o pedro O líder chegou em mim, velho Onde que abre reunião, onde que abre reunião, Heitor? Onde que abre a reunião? Mano, não sei onde é É o pedro, é o pedro É no dia, ô desgraça É o Pedro, é o Pedro, ele tentou me matar Ô Zaza, onde é que liga a reunião? Onde é que liga a reunião? Atira, ô Climber, atira no Galones Cadê? Ele tá lá, ele tá lá, volta aqui Pedro, seu safado Aqui, ó, aqui, ó Galones ali, ó, acerta ele Não, não Vai, fala aí Fala aí, fala aí, explica aí Eu sou o supervisor, o Pedro tentou matar A Pecone fugiu lá de cima E depois ele tentou me matar É o Galones, então, Galones, Galones Galones, Galones É o Galones O amarelo, Galones Eu peguei o grampeador da mesa Do gerente, velho O Pedro é o Ru de Mira O Pedro é o Ru de Mira, eu confio que é ele Rapidão, gente, o Galo do Sniper Cuidado, mano, você quase morreu por Ni Por Ni Eu acho que era o Pedro mesmo Sabe por quê, Heitor? Não, ele era O Lloyd era o supervisor O Lloyd disse que ele tentou matar Então, é porque ele é o Ru de Mira, tá ligado? Normalmente no Valor Então, se ele é o Ru de Mira Você apresentou argumentos bem sólidos Nossa, dá pra ficar um pouco longe ali Pra ver quanto é que a impressora tá indo, velho Igual no Valor, eu acho que também, tá ligado? Pulando Por Ni Ah, gente Nesse jogo ser trabalhador é foda Oh, como é que faz essa task aqui? Como é que faz? Até chegar a win Você tem que ter sorte Caralho, é sério? É true? Dez vezes pra conseguir um Caralho, que merda, hein? Exato, fode aí, otário É, tem uma porta lá atrás Ah, passou Ah, que você não me viu pelado, rapaz Cheira a minha virilha Ih, agora vai Não vai Ô, Adrian, não fica parado não, tá? Fica se mexendo aí Fica se mexendo aí Movimentação, isso é boado É, que é, é O cara... Ih, ó Ih, Rafa Caralho, isso Ih, eu acabei de ver o Nothros Sai da direção do Rafa O Nothros ali O Nothros ali O Nothros chama o Rafa Mentiroso Peraí, peraí O Rafa morreu Não, o Rafa morreu O Nothros foi da direção dele Ah, tá Quem matou ele foi o Nothros? Eu tô no suxizinho Você veio correr Olha, Mozão Eu tô confiando em você, hein O Mozão tava lá mesmo Ah, eu já voltei primeiro Eu quero que abraça o suxizinho Ele veio na direção do Rafa Mano, se o Lloyd Supervisor Falou que ele tava lá mesmo Ele podia ter vindo Mas pode não ser ele Peraí, o Nothros é o Mozão? É o Mozão É o Mozão Oi, Mozão Eu não te conheci Eu já voltei primeiro, hein Ah, eu não vou voltar não Eu vou esquipar Ah, eu não sei o que é Aquela testa ali do sanduíche da roupa Onde é que faz? Daqui do lado A da roupa é só catar O sanduíche tem que dar ele Não precisa, não precisa A roupa tá espalhada pelo cenário É só pegar As roupas tá espalhadas pelo cenário E do suxizinho Do quarto A gente sempre nasce do mesmo lugar Como é que é isso? É isso aí Ei tu, ei tu, ei tu Oi A testa do sushi Eu não sei, eu nunca fiz ela É a primeira vez que eu tô jogando também Ah, essa testa aqui é um lixo, mano Ter que cair no win, velho Pelo amor de Deus, mano É muito ruim É muito ruim, eu vou deixar ela pro final Essa testa aqui é muito perda Esse aqui é o que? Eu entendi Grumble, grumble Ó, Portugal aqui Eu vou ter que apertar todas as máquinas Vamos embora apostar então Nossa, que testa esquisita É só apertar aí várias vezes Será que essa aqui é só apertar aí várias vezes também? Ah, dá pra segurar aí nela Ah, mas mesmo assim Tem que dar ruim, né, cara? Ah, é muito ruim Essa testa é horrível Deixa eu ver aqui o mapa Eita, tá com suspeita? Cara, eu não tô não, viu? Pior que não A única suspeita é no Notros, né? Mas eu não sei A do Sushi, deixa eu ver Desse lado? Como que faz essa bodega dessa task? Como que faz essa desgrama de task? Olá, meu homem Olá, meu senhor Eu não sei Esse aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Explica aí Tem entrega que fica passando de um lado pro outro Ah Tem que pegar o prato Aí você pega e bota na mesinha Ah, tá Mesa 34 Ah, e é só um só Ah, bom Pô, ele tá muito suspeito, mano Deixa eu ir lá naquele telefone lá em cima É confuso, é zero intuitivo essa bodega aqui E aqui Entra no telefone Aqui Aqui é Hashtag 535 Agora a voz de vocês tá mó abaixo É livre Não tem mais missão pra fazer É, então, pois é Eu só tenho a roda da felicidade lá Ah, eu tinha botado nele já É, Matos Botou o Kizu na minha frente Ó, mozão Cê veio terminar o serviço, mozão Ó, mozão Ai, meu Deus do céu O que é o branco? É o, era o galo, é o galo É o que? Eu sou o que? É o galonis Isso, é meu primo Bozão, galo e sniper Vou botar no o da É, tá, só botou ali todo branco Sarabada Notros, tchau Sabarada Olha, saiu voando perfeito Cara, como é que você vai atirar? Essa aqui foi muito boa, meu, meu, moral Aê, olha só os co-workers ganhando Fala de nois Dessa vez não fui jogar Mano, é muito difícil, cara Cara, difícil, velho, difícil, difícil É muito difícil Cara, difícil esse mapa, hein? Pô, eu achei que esse mapa era maior Ele não é maior, ele é pequeno É, ele é bem pequeno A bala do grabiador não pega Tirei no Lodge e errei Ela tem distância, ela tem distância Tirei no Lodge 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 Ô, louco, velho Por enquanto Vou ver o que esse botão faz aí, mano Galo, o galo de sniper, ele é quem? O Adre É o Adre Eu, eu sou isso Ah, tá, né? Porque eu tava confundindo Porque eu confundi duas vezes também O meu galo de sniper com o Pedro, tá ligado? Não, eu sou o Galones, pô Galones e sniper Galones e sniper Aí a Klimber quase matou o galo de sniper É, mano, eu achei que era mesmo Isso, Klimber É o galo de sniper, pô É, a gente nasce sempre no mesmo lugar Isso vai ser ótimo Olha aí, galera Eu sou autoridade aqui, tá entendendo? Fala, chama, chama Oi Essas reuniões aí parecem do meu antigo trabalho, velho Não tô sob Bora, galera Chat, é a gente, tá? Ó, tempo de recarga pra matar Falta um pouquinho Esse amor é tão profundo Aí o Yukizu, né? Não dá, não chega mesmo Não chega, não chega Cadê a mesa 5 aqui? Não chega, não chega o bagulho, velho Tem que chegar mais perto, tá vendo? Cara, esse mapa é muito aberto, chat É muito difícil Tá ligado de matar alguém? É muito difícil Olha lá, todo mundo junto, velho Roda, roda, Rekiti Aê Roda, roda Mano, eu ainda não completei essa task Nenhuma vez, saca de mim? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem você pra frente, vem Gira a roleta Ah, ela passa de propósito essa porra, velho Caralho, cara Um ano essa merda Ah, essa task aqui é muito ruim, velho Mudador da roleta aqui Mudador da roleta aqui Pra usar lá, velho Ah, eu vou fazer as outras, velho Que isso, mano É uma coleta de cores, sabe? Aqueles tom, assim, pastel É porque é caro Caralho, é impossível Eu não sou bom com gato É impossível matar, gente Olha isso Tipo, o cenário é muito aberto, tá ligado? Ah, rapaz O cenário é absolutamente aberto Ô, meu Deus Devei uma pequenininha bagulho, velho Muito aberto Eu tô indo lá pra cima, hein Lá pra cima? Como é que é pra cima? Onde é que é pra cima? Meu Deus Ô, são quantos andares isso aqui Pra saber se eu fiz todas as tasks? São 23 Ah, é? Ah, então tá bom Eu só fiz um pouquinho, então Ah, mano Na outra eu só fiquei na roleta, né, mano? Tá apertando E aí, tu vai me matar agora? Não, não Nem posso Mano, perdi Perdi, mano Me fugi Acabou Acabou Ô, velho Eu fui pegar duas roupas ao mesmo tempo E uma roupa desaparecida Caralho É impossível, mano Não tem como Não tem como Não dá pra matar Não dá Não dá pra matar Não dá pra matar, velho Tem sempre alguém olhando, velho O que tá acontecendo aqui, velho? É o meu cartão Tipo, não dá A distância tem que ser muito maior Eles vão ganhar por task Eu não vou conseguir matar ninguém É muito difícil Eu preciso aumentar o número de task Ou o range da arma Pode falar Caralho, olha só Tipo, não tem como Não tem como Caralho É absolutamente difícil Tipo, não dá Os três é que E se o bagulho fosse distância de um sniper Aí dava, tá ligado? Mas não é o caso O mozão matou na minha frente O mozão matou na minha frente O mozão matou na minha frente O que? O que? Foi o mozão Foi o mozão Calma aí, gente Calma aí, gente O que que aconteceu? Ele atirou em mim Saiu correndo Gritando meu nome Quer dizer Ele atirou Matou Acho que foi o Pedro Você não tem vergonha Na tua casa Não, não Mano Mano, ó O que que exatamente aconteceu? Eu cheguei atrás Do balcão principal Que é atrás Da impressora Que é atrás da impressora O mozão atirou Acho que foi no Pedro E saiu pulando Gritando É o Heitor É o Heitor Ah, me jogaram fora, velho Caralho Não tem como, chat Não tem como, velho É impossível, velho Ah, tem que tentar, velho Eu já optei em matar perto do mozão Porque, né, a voz do mozão é menor, né Ninguém conhece muito ele Mas a Pecone viu, velho Cara, mas não dá pra matar Não dá pra matar Eu vou lá olhar o Kizuna Mas não dá, não dá Não dá pra matar Eu tenho que mexer em alguma coisa no lobby Pra fazer dar certo É impossível Eu tenho que entregar a roupa e o cartão Onde eu acho que descartei essa roupa, velho Eu não sei se eu consigo ajudar ele Eu acho que eu não consigo Ele tem que aproveitar essa chance, tá? Eita E aí, Zaza Oxe, oxe, calma aí Eu tenho que entregar a roupa Como que eu tenho que entregar a porra da roupa? Vai, vai no banheiro, no banheiro Mata ele no banheiro Que que é a fita? Entregar a roupa e um cartão Aqui, aqui A roupa é aqui, ó Uma você pega na cama Aqui, ó Uma pega na cama e coloca na mala É o Kazooie, é o Kazooie, gente É que eu fico bugando vocês Eu fico chamando o Kizuna de Kazooie O Kazooie de Kizuna Não, tá isso aí Falou Terminei aqui minha missão E o cartão? Oi, que é, caralho? O cartão Não tem como matar Não tem como Eu só matei um, velho Porque aí eu não queria bondar, entendeu? Hoje é lá em cima Olha lá, cara Não dá, não dá Não tem como Eu tenho que, mano E pior que não dá pra colocar em outro mapa, tá ligado? Porque falou que o mapa é Restrição de número de players E aí, galera? Tipo, a pessoa tem que puxar o negócio Atirar e já guardar Tá ligado? Tem que ser uma parada Muito rápida Saca? Eu posso sentar também? Como que ele tá olhando pra mim, velho? Os fantasmas Eles vêm em tudo Aliás, gente Vocês sabiam de uma curiosidade Toda vez que você doceja Um fantasma bota o pau na sua boca Vocês sabiam nisso? A risada do outro Tipo, ninguém vai fazer cagada, tá ligado? Eu faço com esse cartão, Timos Meu Deus, velho Agora vai Meu Deus, é agora Tô só passando Vai mal Tô perdido Que susto, cara Vai, bota Bota a casuinha Vai, bota a casuinha Agora reporta, 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 reporta A sua chance era reportar Agora o Zaza vai lá Acabou, velho Acabou, velho Acabou Acabou, velho Acabou Alguém morreu É, eu estava indo lá para os quartos lá Põe roupa lá Encontrei o corpinho do galo lá estirado do chão, velho Ai, ele não percebeu Que bom Lá em cima, putz Não, embaixo, lá no quarto Lá, o Lidinho O que é que estava lá? O que é que estava lá no negócio? Pegando a garrafa É, porque ele vai se acusar mesmo que ele estava lá É, eu, eu Ô, Churras, foi só um experimento Se quiser me tacar fora, para atacar Ah, entendi, entendi Quem que é? Eu não vi o Kazuya, porque ele sentava junto comigo, velho É, então, eu não vi o Kazuya e... Não, o Kizuna está morto já O Kizuna, ele morreu para... Ah, pera, 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 pera Eu vi o Kazuya subindo porque eu fui perguntar para ele O que que eu fazia com o cartão E ele entrou no elevador É verdade É aglívio, porque era o Canadense Já votei... Já votei por menos Foi o único que eu vi subir, né E depois eu fiquei... Já votei por menos Votei por menos, hein Era o Canadense Tá ligado? De graça Eu? Mano, eu fui pelo chute Caralho, eles acreditam muito na frase da Pê, mas era verdade EREMILA! 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 Boa gente, você mexer nisso é MUITO DIFÍCIL, velho Ô, Heitor É, não, o mapa é muito aberto e o risco é baixo Ô, Heitor, eu vou te falar, mano, que eu não tava acreditando nem em você e nem no mozão, mano Tanto que na primeira eu não votei em ninguém Não Cara, eu achei assim, mano Não, o que? Caiu o servidor, velho Ei, caralho, velho, deixa eu hostear aqui de novo, mano Deixa eu mandar pra eles de novo Bom dia, bom dia Opa Meu Deus Meu Deus Um churrasco do caralho EREMILA! 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 EU TÕC COM, tipo, 300, né? Aqui volta aqui na sua juve caralho barulho either Ai você vai ver é, é se fudou Caralho Raguedini EREMILA! zeigt TV Ligula EREMILA! EREMILA! a fita, vou mandar em sua casa, vou mandar de presente em sua casa a camiseta ai, vai tomar o teu, vai tomar o lavado. Mas e o Felipe Neto, como é que eles pronunciam nisso ai? Ooooooo, e como isso é feito o game, e como isso é feito o game? Alô, tamo me ouvindo? Não, tamo te ouvindo. Infelizmente tamo. Ninguém quer entrar aqui pra tirar um x1 comigo? Não. 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 Cadê você? Onde você tá? Te dá um tiro no seu. Ô, vou iniciar, todo mundo entrou? Agora eu vou brincar de pacote. Ah mano, só que eu queria ver só o mundo do maranhão. O Lloyd tá ai? Pô. Entrou, desenharam você no quadro lá mano. É verdade. Desenharam? É, nunca sem pára. Isso me aperta. O que que eu fiz pra você rapita? Eu tô verde, velho. O que que a gente fez pra você? O que que eu fiz pra você? O que que eu fiz pra você? Me enriu acertando careca, velho. Caraca mano, o jogo fechou, voltou e ainda tô aqui, velho. Eu tenho que chegar pro Zaza e perguntar uma parada. O Zaza tá aqui? Não, né? O que que você precisa, garoto? Eu queria saber o que que o Supervisor faz exatamente. Supervisor tá mais. Ah, é voto a mais? Ah, é bom também, é bom também. Ó, agora são três assassinos, tá? Pra deixar bem claro pra vocês. Beleza. Tive que botar mais killer, né? Porque tá muito difícil pros killer. Ih, faltou o pão. Pronto, tá montado. Sabe o que é engraçado? O jogo tem em português estreado, mas as testes estão tudo... Ó, como que vocês sacam o cartão? Como vocês sacam o cartão? É o Lloyd, é o Lloyd, é o Lloyd. Ele puxou o gripado aí. O Lloyd puxou o gripado aí. Ah, é o Lloyd, é o Lloyd, é o Lloyd, é o Lloyd. O Lloyd é o, mata o Lloyd. Detetive, mata o Lloyd, mata o Lloyd, detetive. Ah, é o Lloyd! Ah, é o Lloyd! Matou, tomou um tiro, morreu! Ih, otarião! Ah, é esse cartão que tem que passar. Ah, eu também tiro! Filho de uma puta, quem foi o arrombado do caralho, mano? Que foi e puxou a... Filha da puta, mano! Ih, alguém matou o Lloyd, ele ouvi falando, eu matei o Lloyd. Corpinho ali atrás, ó. Que beleza. Mas tem... Foi o Kazuya, né, mano? Ah, não foi o Rafa! Rafita, velho! Caralho, que filha da puta, mano. Rafaita! 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 Mata o Rafa! Ta o Rafa! É o Teddy! Você não fica ao Teddy, porra! Calma! Ô, Carrasco! É o Teddy! Ô, Carrasco, é o Teddy! Tá confundindo, porra! Rafa! Bota no Rafa! Fala, Rafa! Fala pros eles! É o Teddy! É o Teddy! gente o rafita tá tentando ganhar no grito ele tava com a pistola na mão eu fui gritar pro tédio só que daí o rafita ficou o rafita parece aquele bagulho do chaves é um bolso de chaves cadê o loide mataram o loide que o loide é o outro o loide morreu já com o heitor que tava morto mano isso o loide não morreu mentira que o loide não morreu nem fudendo ele morreu né ele morreu né então pode ser 3 né pode ser 3 é 3 é 3 o heitor falou que é 3 não tem mais um então fica de olho no tédio também porque o chat de proximidade aqui é absurdo né não o tédio não é eu acho que eu sei quem é o último killer mano é esse aqui ó é esse aqui o último último killer é aqui que a ação vai ficar aí ele vai matar o tédio olha ele vai matar o tédio lá ele olhou em volta ver se tinha alguém aí ele viu que tinha gente não deu para matar subiu aqui ó viu que não tinha test que lá que tá enrolando né ele tá enrolando é esse aqui o vagabundo tá cara eu tava duas horas esperando sushi já tinha eu tinha feito aquela velho eu achei que eu achei que eu achei que o que o que o verdinho era que não tinha feito era o amarelo olha já foi dois na minha conta hein caraca não vai velho essa tese aqui é muito ruim velho tá mano eu vou fazer outra vou deixar vergonha é isso aí eu também faço isso eu perdi o kizuna é só procurar quem tá pulando meu deus é muito difícil chat é muito difícil o cartão aqui ó o cartão ó o pedro tá vivo é o pedro 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 provavelmente pronto pronto não não é o chua gente ele acusou o rafa não é o minhas testes completei tudo é o pedro é vagabundo pedro é vagabundo chat pedro é vagabundo completei do minhas testes vai ganhar por tesc isso aqui pra mim só falta essa pra mim eu acho nossa nossa que frito enorme vai nem que seja vai nem martíria que eu vou cagar ontem está com armas e arma normal até de que eu segurança e o tédio é o tédio é o tédio tá com arma que pistola você tem o tédio segurança não se vêem eu peguei com essa segurança não você pode comprar não são segurança e ó segurança aqui em cima dessa mesa tem mais lugar do caralho não sei a coisa aí o meu Deus o meu Deus caralho nossa todo mundo armado e matou o tédio matou mesmo ai eu queria testar pobraí tá testando não pode? Dá pra comprar arma, mano Acabou o jogo, galera Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo Eu tava testando, né Caralho, velho É a pecuna e ninguém vai atirar nela Que graça Eu vou te meter Oh, dois morreram lá embaixo O que o Ted fez, cara? Eu batei Ah, pelo amor de Deus Achei o corpinho Tem um monte de corpinho Eu vou botar na clínica Porque ela tá caladinha Não, não, eu tava ali em cima com a clínica Não foi ela Eu tava ali em cima É o Zazar É o Zazar porque ele deu voz pro Rá pra se defender Ele deu voz pro Rá pra se defender Mas eu não dei nenhum tiro É o Zazar, é o Zazar Mano, olha aí, o Ted do nada brotou com uma arma É, eu sei Mas dá pra comprar O Ted causou um caos, velho Então, aí eu vi, aí eu comprei e matei ele Cara, eu voltei primeiro Eu nem voltei em ninguém Nossa, velho Que isso? Por que? Não, a Climber, caralho Não era, ela... E era ela? Ela, ela... Não, o Ted! Eu falei que ela tava muito quente Caralho, viu? Caralho, era a Climber Mas eu falei que ela tava muito quietinha Ô, Ted, eu falei que ela tava muito quietinha E a Climber, eu falei que ela tava muito quietinha Caralho, a Climber podia ter um cepado, velho Caralho, eu ia matar ela Eu falei, a Climber tá quietinha e voltei Cara, os outros mapas, eles falam que tem muito jogador, tá ligado? Porque o ideal é de 13 ou 10, tá ligado? Mas eu posso trocar aqui pra ver Não, eu acho que é gigante Quer dizer, não dá, não dá nem pra estartar Não dá nem pra estartar Não dá nem pra estartar Meu Deus, bendem, perdão, eu vou estar em turma Mas eu vou ser pro seu silêncio Eu tenho que sair, eu tenho que fazer os negócios ali no jogo do São Paulo Então... E aí, mas eu vou sem muitas coisas Eu não sou eu, eu não sou eu, eu sou eu... Na próxima eu entro pra jogar, gente Alô, eu vou te matar, Loi Ficam nesse comigo, meu Fazemos tanto isso ali, me perguntando a lógica das vezes Do nada. Mó, fome, né Entra aí, Loide, vai Foi, foi bom, foi bom, foi bom Eu também não sabia que eu era, sendo sincero. Eu tava fazendo meu pão ali, cara. Eu tava fazendo meu pão ali. 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 Eu fiquei preso. Mas quem era? Você entrou na frente dele. Mas você voltei em mim gratuito, mano. Eu não fui em nada. Eu voltei porque você tava quietinha. Eu falei, eu vou estar na clima porque eu tava quieta. Mas eu tava quieta porque eu tava ruim. Foi muito ruim, pelo amor de Deus. É difícil, é difícil. É difícil. É difícil. O jogo tem aceleração de mouse. É difícil. Sempre quando você arrasta, ele acelera. Eu falei, eu voltei na clima porque eu não vi ela nem. Eu vi ação ruim, naturalmente. É, como você não me viu, mano? Eu tava... Não vi, não. Sério, não vi. Nossa, eu tava rolando com você. Você matou. Obrigado. O cara do meu time. Pior que eu não fiz absolutamente nada. Vamos lá. Quê a esse? É um VTE a dos? Essa porra. É, mas eu dano dela é reduzido. Bata, não é só não. Eu sabia que eu vesei a dos. Eu tinha acertado os dois. Perdeu os dois Eu matei o Rafa Eu mesmo Levei o meu Zazazaz Cada um leva o seu Tá bom Vai cair Ó vou começar hein Bora bora Beleza Tem gente que fez em 7 Perfeito perfeito Caramba Essa nave O jogo tem a seleção de house De mouse é muito ruim Agora sim Bom dia Bom dia É um santo de refeito só de bacon É um cheese bacon Eu comi cheese bacon 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 e bacon Vai engordar hein Essas colchonas precisam de muita caloria Tem gente Tem gente O meu é pão alface O meu é pão alface Eu não Já atira Não dá Dá pra comprar arma Não da Eu não sei como é que faz pra ter dinheiro Cadê o Zaza Ô Zaza, como que faz pra ter dinheiro? É só jogar no... fazer as tasks? É, só jogando, jogando. Hoje não, Ted. O Ted vai matar, bota ele primeiro. O Ted era assassino sem segurança. Nossa. Caralho, caralho, caralho. Quem que é, quem que é? É o Madruga dozada. Ah, você podia ter só avisado. O que é isso? Não, compra a arma lá, hein? Ah, não é pra comprar? É, deixa só você... Não, pode ficar, deixa só. É, é pra votar em quem, gente. É pra votar em quem? Pra ninguém, pra ninguém. Ninguém, ninguém. Ô Kizuna, o Kizuna matou. Kizuna em segurança, o Kizuna em segurança. Caraca, do Zaza, tá no tempo. É, eu acho que é do nada. Você viu ele, ator, não sei. É, eu não vou te chamar, eu não vou te chamar. Tá, vou lá. Vamos lá, é pão, bacon, bacon, rã, tomate, lettuce e pão. Caralho, eu sou muito bom em fazer essa, tá? Eu sou muito bom, mano. Mano, se eu fosse inocente, eu ia usar uma ETC extra do tipo, ah, não pode comprar arma, hein, galera? Não pode comprar arma. Eu já muito acharia que era ele, tá ligado? Eu não sei onde é que eu vejo meu dinheiro, tá ligado? Ih! Ih! Tem um corpo aqui no meio! Ih! Bom dia. Cadê? Ué? Oxi! Ô, eu fui lá, eu fui lá no bagulho do, do revólver lá pra ver se tava pra comprar. Inclusive, eu não sei onde fica meu dinheiro, tá? Mas aí eu aperto o E e não dá pra comprar nada, né? Nem aparece nada. E eu encontrei o corpo da Pecone na frente da máquina de fax. Quem tava lá perto era o Chugas. Caralho, a Pecone tava mais alguém do lado dela. Tava do lado, tinha alguém do lado da Pecone fazendo mal, velho. É, eu tava fazendo com ela e eu tava tirando a roleta lá. Quem tava fazendo mal, velho? Ô, FNAF, tira essa porra! FNAF! Mano, tinha um monte de gente junta, velho. Quem tava do lado da Pecone, velho, quando eu tava fazendo, eu vi alguém lá, velho. E eu não sei lá, velho, gente, para! Ó, eu lembro que quando eu tinha o Pecone, eu tinha somzinho tocando, hein, velho. É o Adria que bota o somzinho ou o peito. Que isso! Que isso! Ué, votaram no moção! Ué, tem como ver quem votou em quem? Eu não votei em ninguém. Eu também não. O Pecone morreu. Que otários, mano! Ele deve ter tomado só um voto, tá ligado? Pode votar aí, aí se ninguém aperta nada... É, então. Mano, tem que ser muito rápido, tá, chat? Tem que, tipo assim, apertar um, atirar e voltar, tá ligado? Apertar um, atirar e voltar, tem que ser tipo isso. O barulinho dessa tese que é gostoso, mano. Bira o lino, 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 lino. Mas ela é difícil, tá ligado? Ela é difícil. E você tem que ser muito cara de pau, mano. Você tem que matar no meio do bolo mesmo. Caralho, tá todo mundo lá em cima. Nem fudendo, velho. Ah, não dá, não consigo comprar. Eu nem ganho dinheiro. Será que Killer não pode comprar? E eu vazei muito aquela hora que eu disse? Se tiver todo mundo lá, eu vou meter o louco, tá? Cadê o Bacon, velho? Ah, tá aqui. O Baco! O Bacon tá em cima do lado do... Ah, não sei se é pra... Pra mim tava em cima o Bacon. Pronto, feito. Acabou minhas testes. Olha, tem quatro aqui. Quem é que tá lá em cima? Ô, galera, o Fantasma faz testes aqui também, tá? O Fantasma faz testes aqui também. Pera aí, rapidão, rapidão, rapidão. Tinha quatro lá em cima, o Heitor e o Kid embaixo. O Kid tá morto. O Heitor acabou de subir. É, ó, ó, presta atenção. Eu... É, eu desci enquanto ele tô subindo. Ah, eu achei que era o Kizuna que tinha descido. Então é o Kazuya, então é o Kazuya. Eu passei por alguém no elevador quando eu tava subindo. Eu passei por alguém no elevador quando eu tava subindo. Eu subi. É, o Kazuya tava com a gente. Eu acabei de descer. Fiz a task da roupa. Ele cruzou ombro a ombro comigo. Tava todo mundo fazendo sanduíche. Ah, eu me votei, velho. Ah, galera. Eu não votei. Eu votei um e eu mato o outro. É, muito tranquilo. Caralho, velho. E começa a velha história. Começa a velha história de é fácil votar no Heitor. Começa a velha história. Eu acho que eu vou colocar no modo caos, mano. Que no modo caos não tem reunião, tá? Eu tenho nem minha style. Ah, se quiser, eu tô tranquilo. Isso não é azar, gente. Isso é o Kazuya falando uma coisa e eu falando exatamente a mesma coisa. Só que a voz dele tem mais peso que a minha, tá? É a mesma coisa de sempre, tá? É, não era. O Kizuna me deu uma cacetada nele, pô. Não era. Eu sei que eu não sou, mano. Pior que nem era você. Não, eu era aquele, mano. Eu não fui que matei, né? Foi o Zaza. Eu vou comprar uma arma. Vai comprar uma arma não, velho. Não era o Kazuya, então, galera. Não era o Kazuya. É, galera. Eu sei que eu não sou. Aí é com vocês. Eu não sou, cara. Eu também sei que eu não sou. Eu também sei que eu não sou. Porque todas as vezes eu tava tudo longe, tá ligado? O Fantasma faz task aí, pra meu Deus. O Fantasma faz task aí, pra meu Deus. O Fantasma faz task, tá? Pra quem não sabe. Fantasma faz task? Faz, faz, faz. É, tem que terminar as task, o Fantasma. Pode terminar o jogo. Eu acabei, não tem mais nada. O que que é, velho? Não, não sou eu. Ai, Kizuna. Kizuna. Eu poderia realmente ter te matado, tá ligado? Porque eu tava ali do seu lado. Você ficou invulnerável. Eu poderia ter te matado. Então, fica aí. Bom, na dúvida, eu vou estar no Zaza, né, gente? Eu tô de boa. Eu também reconheço. Eu vou ficar pulando, sem parar. Caralho, voltaram em mim, velho. Foi o Zaza que eu vi. Voltaram em mim. Não, não, não. Vamos ver se o Zaza tira essa da cartola, né, mano? Vamos ver, velho. Mas acho que é difícil, tá ligado? Agora eles vão tudo ficar perto da roleta. Ou aquela hora que tava todo mundo lá no segundo andar, eu ia lá meter o louco, tá ligado? Aê, boa. Aê, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá. Caralho, eu pensei que eu queria mais votar, cara. Ninguém votou, velho. A reunião tá muito rápida, velho. Safado, velho. O que que era o clima? Era o Zaza e quem? Era o Zaza e o Zaza que eu matei no começo. Caralho, mas que pinto enorme. Ô, peraí rapidão, já vem o jogo, hein. Deixa eu aumentar aqui o... Eu matei a pecuna ali. Eu matei a pecuna ali no meio de todo mundo, velho. É, pelo amor de Deus, o que vocês são, velho? Mano, eu vou multar, eu vou multar mesmo, sério. Porra. Essa música aí não sou eu não, eu só tenho audios limitados, eu tenho três só. Caralho, é mesmo, hein, velho? Eu só tenho o Nossa e o Lula. Não sou eu, é o Adrien, é o Adrien, é o Adrien. Caralho, a primeira vez que eu coloquei foi agora, porra. Ai, tamo no seu cu. Porra, porra, porra. Por isso que você aberta é rádio, velho. Eu acho que eu ia pedir música. Nossa. Não, foi eu, não foi eu. E quem achar que eu ia pedir música... Ah, o Adrien, para com esses áudios, mano. O Pedro que tava ligando o som de pé, era que a gente tava jogando, não? Eu quero... Ah, mano, calma. Eu quero jogar aqui do prédio. Mentira. Ô, 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 tem um modo aqui chamado caos. Que é sem reuniões e cada um recebe uma arma. É o Adrien, isso é o cu, velho. É o cu, Adrien. É o cu, Adrien. É o caos. É ruim? É TTT? Nossa, é muito ruim. Eu joguei isso aí uma vez e é muito ruim. Mas é tipo TTT, Azar. Eu acho que a ideia é ser tipo TTT. É tipo TTT, pô. Cara, é, velho. É um monte de gente montar, acabou. É rapidinho, acaba, velho. Se você quiser tentar... Ah, eu acho que não é tão ruim, entendeu? Então vai, que vamos testar. Porra, nessa última partida aí, sacanagem. Eu nem tinha matado ninguém. Traz, sobrou pra mim, velho. Nem eu. E sobrou pra mim também. E eu ainda votei no casulho pra ver se você votava também pra você não sair, velho. Eu esqueci, velho. Porra. Ah, pelo amor de Deus. Ô, ô, Zaza, aparece o nome da pessoa quando vota? É... Como assim? Tipo, você votou e alguém aparece? Tipo, Zaza votou então. Só aparece vote. Só voto. Não, só voto. Só escrito voto. 400 de bans. Só mostra acima do seu... Do seu petãozinho que você votou. Isso, velho. É trabalho escolar, mano. Vou começar aqui, porra. Trabalho sobre oito. É mal do normal, mal do normal. Pô, não, então, não. Eu matei um, só não matei que me acusaram. Não estou suportando. De novo, de novo, de novo. Não! Não, 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 não. É que descer lá pra cima é difícil, né? Tem esse detalhe também. Mano, eu já vou pegar meu 38, por causa... Galera, nós três aqui. Bora pacto? Nós três? Nós três pacto supremo? Pacto do diabo? Então bora, bora. Bora, 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 bora. E eu sou inocente, sou co-worker. Inocente, co-worker. Inocente também. Então, beleza. Nós três não pode se acusar lá, hein, porra. Nós é inocente, caralho. Vamos se ajudar. Um sanduichinho de alface. Aqui é bread, agora é letúce, agora é tomato, agora é bacon, agora é bread. Cheese. Meu tá ótimo, caralho, esse aí eu amassava muito, tá? Ó, eu, Kid e Ted, inocentaços. Eu vou morrer pra caralho. Eu ganhei dinheiro fazendo o task. É verdade? É. Mas onde é que eu vejo meu dinheiro, Ted? Onde é que eu vejo meu dinheiro? Ô, Ted, aonde eu vejo meu dinheiro? Ó, agora eu não tenho dinheiro, mas... Ô, Heitor. Então, eu aperto o E, mas não dá pra pegar. Oi. Ô, Heitor. Fala andando, fala andando. Falei atenção no que os amiguinhos falam, mano. Acabei de voltar, eu falei que eu ia no banheiro, você nem ouviu. Eu não ouvi mesmo, Gato, desculpa. É o dinheiro que usa pra fazer roupa. Ah, eu gastei numa roupa, que merda. Boa, Heitor. Não, mas eu ganhei cento e pouco na última partida e a arma tá dizendo que é quarenta. Eu aperto o E e não dá pra comprar. Comprar arma, não. Mas eu quero comprar arma, eu quero ver como é que é gameplay com a arma. É uma gameplay com a arma, mãe. Então, quer dar bala, quer dar bala. Eu tô fazendo um monte de task. Eu acho que, na real, você tem que... Você só pode comprar depois que alguém morrer, eu acho. Não? É, eu... Não! Eu tava na puta. Parou no wind, desgraça. Ai, ai, quem que morreu? Pera, pera, velho. Deixa o cara falar. O Kizuna morreu. Fui eu, gente. O Kizuna morreu lá em cima. Eu fui lá pegar a roupa. Tava o corpinho lá. Ah, é o Lloyd, no caso? Por que, Trey? Eu tô lá embaixo na roleta com todo mundo. Eu não sei. Eu não te vi, eu não te vi nenhuma vez. Eu tô com chuva. Eu tava na roleta, eu tô na roleta. Fiquei lá o tempo... Ô, Clíber, tinha mais alguém lá, Clíber? Não que eu tenha visto. Mas o pior é que eu tinha escutado uma risada antes, só eu não lembro de quem. Então, desse lado, o Lloyd. Essa aí, foi essa aí, Clíber, essa risada. Foi essa a risada? Suspeito número um! Cada um dá risada aí, cada um dá risada aí. Suspeito, bem suspeito. Ai, chefe! Ai! Não, eu não vou voltar não, eu falei do Memer, eu skipei. Não, não sou eu não, pô. Mas deixa o Lloyd de olho aí, fica de olho no Lloyd. Mas eu fiquei invadindo, né? Ah, mas eu não te vi, uai, ninguém tá dizendo que te viu. Ah, é o Heitor, gente. Pronto, pronto. Não começa não, Adrien, ele zaca o meu. Não, dúvida, volta, amigo. Não, dúvida é o Heitor, pronto. Não, 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 eu vou correr pra baixo, tchau. Não, eu confio no Kid e no Ted. Caraca, que galera saiu. Ô, essa roupa aí, mano. Eles não podem conversar com isso, também. Pra você ver, eu acho que eu tenho uma voz sarcástica, Chote. Sabe por que eu acho que eu tenho uma voz sarcástica? Porque eles nunca jogaram esse jogo comigo. É, roupa pra tu poder entrar em qualquer festa. O Mozão, o Adrien, nunca jogaram. Mas eles já começam a deduzir que sou eu. Você não sabe o meu negócio desse, né? Eu acho que ele é alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo pegar agora. Ahá! Agora, armado e periculoso! Ô, Ted, como que você pega o pistolão? Eu só consigo pegar a doze. Eu nunca ganhei isso. Ganhei, ganhei! É, eu sou o único que consegue pegar o chum. É aqui, pra mim não era pistolão, não. É só ali na frente. A autoridade máxima, tá? Selvagem. Gente, agradeço os subs, tá? Aguenta aí, rapidão. Ai, ele atira, velho! Que jogo bom, mano. Ele atira no telefone, velho! Pra fazer a missão, é o mesmo botão de atirar. Passa, passa, passa. Eito! Aqui, ó, que eu comprei, ó! Não, não, atira não. Ô, Pê, ô, Pê, como é que você comprou a pistola? Eu só consegui comprar doze. É, mas é... Oi, Eito! Eu acho que a arma é aleatória que aparece, que pra mim é uma doze também. Ah, que merda, a doze é meio bosta, eu queria o revolverzão. Eu já acabei todas as tasks, mano. Eu acho que é o Lloyd, olha como é que ele tá sumindo de novo. Eu acho que é o Heitor, pronto. É o Lloyd, certeza. Mano, eu vou deixar essa bosta roubada. É o Heitor, é o Heitor, é o Heitor. Eu vi ele respirando aqui agora do meu lado, cara. Eu vi ele. Uma respiração de vagabundo, a U23 tava ligada. Mano. Tem que tá armado aí, cadê, velho? Oi, Heitor, vem cá. Oi, 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 oi. Me segue a minha segurança aqui, velho. Paga no cartão. Vai, vai, pode parar aqui. Ah, tá, no cartão aí, vai. Pode fazer, pode fazer. Pode fazer, pode fazer. Ué. Mas onde é que você vai? Não, eu quero fazer a task do sanduíche aqui. Toda vez eu morro aqui, cara. Ah, tá, lá, 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 lá. Tô de olho aqui, tô de olho aqui. Se eu perdi te matar, eu mato ele. Eu não vou deixar vocês dois sozinhos, não. Ó, Adrien, você quer que eu matei ele? Ai, que susto, Kid. Vai, vai na bunda esse aqui. Vai, vai. Não, o Adrien é inocente. Ah, não, chegou mais gente, chegou mais gente. O Adrien é inocente. Ah, tá, não. O Kid tá aqui quietinho, vira conversa. É o Adrien, o Adrien, o Kid é inocente, Kid é inocente. É claro, tem três pessoas de novo. Adrien, Kid e Ted, Adrien, Kid e Ted são inocentes. Calma, calma. Isso aí é a minha gameplay, não é a sua. Entendeu? Circulando, entulou com o fio. Eu tô longe. Ah, mano. O que que é? Ah, não, mano. Vai, vai, puxa a arminha, Pedro. Vai, mata aí, mata. Vai, Pedro, vai. Caralho, eu tento escoar. Olha lá, chegou o outro vagabundo aqui, o parceiro do Pedrinho. E aí, ó, atira no Adrien, quero ver. Não, atira não, tô brincando. Não pode atirar, não pode atirar. Eu só queria mostrar isso aqui, que eu acho que traidor não pode pegar. Pode, pode. Traidor pode comprar sim. Pode? Pode, não muda nada, não muda nada. Então foda-se também no cu. Pode ficar o TAR. Procura aí, pode ser um monte de peça. Caralho, mano, ninguém, os caras não tão matando, velho. Eu não sou, tá? Só pra avisar. Ó, o Zaza tá muito suspeito aqui, tá? O Zaza é supervisor, o Zaza é supervisor. Então, 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 então. É, fala que é o I, caralho, fala. O Inés tá cagando, velho. É o Zaza. Tô cagando, velho. Deixa eu tomar meu banho aqui, velho. Deixa eu ver se eu pegar o I. Eu acho que é o mozão. Mano, mano, caralho, os caras não vão matar mesmo. É você, né, Pedro? Não sou, cara. Mano, até agora você não comprou arma, porque você não tá fazendo task, porque você é killer. Eu tenho certeza, mano. Certeza que é ele, velho. A Eira tá ocupado. Não, 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 não. Que isso, que isso, cara? Mano, é o Pedro, velho. É o Pedro, é o Pedro, é o Pedro, é o Pedro, mano. É o Pedro, velho. Sabe por que é o Pedro, mano? Ele tava cagando, velho. Porque, ó, você faz task, você ganha dinheiro e todo mundo tá armado, menos ele. Porque ele não fez task, porque ele é traitor. Ué, então bora atirar no Pedro. Quem que é o Pedro? O Pedro é o galonês. Ô, eu tava me caçando até agora aqui, é. Não, não é que eu tava fazendo tua caveira aqui, ó. Eu acho que é ele. Galera. Galera. Aqui do nada. Vem cá, vem cá, vem cá. Reunião, reunião. Reunião. Já atira, já atira, já atira. Peraí, deixa o mozão falar, deixa o mozão falar, vai. Fala aí, mozão. Eu não tenho arma, porra. Não, eu tô na desvantagem, então. Eu não tenho arma? Todo mundo tá. Vamos me xicando, dois, dois, três, todo mundo atira no outro aí, velho. Quando eu contar três, a gente atira. Tá muito lag, tá muito lag. Eu não tenho arma, eu não tenho arma. Eu não tenho arma, eu não tenho arma, eu não tenho arma, eu não quero saber. Carabelo, vai. Ah, tiraram mesmo. Tava no tiro, não sei. Por que você desculpa um zazá, cara? Por que? Quem é o barbado que matou lá? É o Ted, mas o Ted é inocente. Mentira, eu tô machicando. Eu tô aqui embaixo, já. Todo mundo atirou, todo mundo atirou. Eu não atirei, não. Eu matei agora. Todo mundo atirou. Estou sem arma até agora. O que que aconteceu? Todo mundo atirou. Mexicano, velho. Deixa eu falar, deixa eu falar. A gente combinou de todo mundo se atirar. Todo mundo se atirou e eu desci. Eu saí correndo, eu não tenho arma, velho. Mas eu vi, combinaram no duelo mesmo. Todo mundo combinou. Oh, na moral, volta no... Mauro, vou botar no preto também. Eu acredito que é ele, eu acredito que é ele. Você é um que não tinha arma, safado. Você tem que correr. Exatamente. Eu não sei onde compra a pistola. Não, é, porque você não fez a task, porque você é treta, seu vagabundo. Aí você não tem dinheiro, você não compra. Tem teste que ganha pistola? Não, você faz teste pra ganhar dinheiro, aí você compra. Ah, tá. Não, mas eu podia comprar 12, eu não comprei, porque é ruim mesmo. Ah, muito choro. Caralho, mataram o Will, velho. Nossa. Bem na hora que ele mergulhou, tá ligado? Eu acho que é o Notros, porque ele atirou com o grampeador. Ah, o Notros atirou com o grampeador? É. Olha só, velho. Eu sei quem é, galera. Eu vou acabar a partida agora aqui, ó. É isso aqui, ó. Pira. Falta um, hein. Olha aqui, ó. Cara, o que aconteceu, né? O Kid falou que o mozão tinha... O Kid, não. O que é que falou? Foi o Kid. Falou que o... O Biro, já votei. Que o mozão tinha atirado com o grampeador. Ele falou no trem, a gente atirou. Ele puxou o grampeador. Oxi. Aí, matou, cara. Quando eu subi lá, tava rolando o tiro. Aí ele atirou com o grampeador e ele saiu vazado. Porra. Aí é pra eu botar nele, mas ele morreu. Mano, eu acho, ó. Zaza é supervisor, tá safe. O Lloyd, eu acho que é safe agora também. Porque ele falou que teve umas testes e que ele até comprou arma. O Adrian, eu sei que não é. O Kid também não é. O Ted, eu também sei que não é. Aí eu falo, ficou entre a Klimber e o Churras. Então é a Klimber, porque eu literalmente fiquei muito parado lá. O Biro, eu fiquei meia hora na parte do stand-up. Resolvendo um BO aqui pelo celular. Eu sei que isso não é desculpa, mas eu fiquei lá sentado. Eu comprovo isso que o Churras tava lá fazendo. Cara, eu não consigo careca, velho. Eu tava sentado aí esperando alguém chegar perto de mim. Eu não consigo careca, eu vou até agora. Eu vou pegar a doce só pra matar os alzama. Eu fiz o NIT, mano, como um bom samaritano. Beleza, né? Tem que ir lá terminar o serviço, tem jeito. Corre, corre, corre. Pô, acho que agora é só terminar o serviço, não? Ele vai lá comprar arma. Eu não vou atirar em você, relaxa. Eu vou continuar no mesmo lugar que eu tava. Se quiser me matar... Eu já terminei, já tem um tempão, velho. Acabou por teste, quem que era? Quem que era quem? Era eu, o Kazuya. O Kazuya não é, eu confio nele. O Kazuya podia ter me matado muito na missão da roupa, então é só nós dois, velho. Eu falei que vocês atiraram o Kazuya naquela hora lá, velho. Ah, atira você, velho. Atira você, velho. Meu Deus. Ah, arque com as suas consequências, atira tu. Ah, velho, muita gente. Eu sou supervisor, não uso a arma não, cara. Minha arma é me... Ah, galera, ó, vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, ó, peraí, peraí, peraí. Todo mundo fica em silêncio aqui pra eu discutir uma parada da sala aqui, ó. É, mano, a gente tá com três impostores. Vocês acham que tá bom assim? Tá bom, tá bom, tá bom. Agora, ó, tem... Dois fica muito difícil. Tem um segurança. Vocês querem mais de um segurança ou sem segurança? Um só, se tá bom. O segurança nasce com a arma. Ele vem com a arma pra matar. Ah, mas todo mundo compra arma, não faz diferença. É, mas no early game é bom, no early game é bom. Não é um tiro, né, velho? A existência... A existência de segurança faz os impostores, é... Tipo, agirem mais sorrateiramente, tá ligado? É, quer dizer que ele vai ter um voto de inocência, porque ele é segurança. É, tem isso. E a arma dele dá um tiro e mata. Aí tem o supervisor. É supervisor um ou mais. O supervisor, ele vota e causa mais voto na rodada. É, só um, então. Eu acho que mais de um. Acho que só um tá bom. Tá bom. O Pedro, vem pra outro do iso aqui, velho. Calma aí, bora, bora, bora. De novo, calma. Aí, tarefas eu botei em nove, mas dá pra aumentar as tarefas. O que vocês acham? Eu acho que tá indo rápido mais. Eu termino rapidinho, velho. Não sei o que é. Ah, vou botar... Vou aumentar pra 12, 10, então. Vou botar pra 12. Agora, o cooldown pra matar dos killers. Tá 22, mais ou menos. Tá ótimo. Assim tá bom, né? Tá bom, tá bom. A duração da reunião tá 70 segundos da reunião. Tá bom. Ai, mozão, você desenhou o oito com a piroca amarela. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, vambora. Caralho, eu tenho mó pauzão top. Que pai, oxe! Pai? Oi, onde? Onde, 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 onde? Ai, não sei se eu troquei de roupa. Eu acho que trocou, cara. Ah, mano, eu sou co-worker, velho. Pacto? Pacto? Nós três aqui. De novo? Nós quatro, hein? Quatro aqui, excelente. Chega aqui, Adria, chega aqui, Adria. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, presta atenção. O que a gente vai fazer agora, Adria, não pode ser quebrado, tá? A gente vai contar. Se tiver um killer aqui na gente, não pode falar pra ninguém, tá? Eu sou inocente, vai. Pacto? Eu sou inocente. Eu sou inocente. Inocente também. Tá, nós quatro é inocente, tá? Ninguém pode mentir nisso, tá, Adria? De verdade, ninguém mente. Leva a sério. Todo mundo aqui é inocente. Caralho, a gente acabou com a partida dos killers. Os três killers estão lá embaixo, tá, Adria? Acabamos com os caras, tá, Adria. Oi? Eita. Oi? Oi? Eu não consigo mentir pra você, cara. Que, você é killer? Eu prometo não matar vocês, tá? Eu prometo. Não, mas é, não. Tá de boa, tá de boa. A gente não pode acusar você também, relaxa. O pacto é isso. A gente não vai te acusar até o final da partida. Pode jogar normal. Só que você não pode matar nós, é isso. Agora eu acho que eu viro. É o Zazá! É o Zazá! É o Zazá! É o Zazá! Que time, Zazá! Que time, velho! Ô, o Zazá é killer. O Zazá é killer. A gente desceu do elevador, ele tava tentando matar os caras, ele tava... Calma, eu tô falando. Ó, eu deixei do elevador, o Zazá tava com o grampeador, ali no telefone, tentando matar os caras fazendo impressora, mas não chegava. Aí ele deu um passo pra frente, matou o Kid e olhou pra mim, é isso, mano, acontece. Aí eu fui lá e refei com o Kid. É o Zazá. Agora eu posso falar a minha versão? Então, é o seguinte, tava com o meu cartãozinho, peguei o cartãozinho, passei ali e tal. Aí eu falei, cara, vamos fazer um teste de matemática aqui, quanto que é a distância desse campeador? Deu um tiro, não deu. Pera, calma, calma, gente. Fiz um outro passo, não deu. Aí eu falei, cara, quer ser uma coisa? Eu vou dar um tiro na mão, que eu dei o peitinho. E aí o Heitor me viu, mas cara, isso foi só um teste. Calma! Não sou assassino, eu não deixo, gente, gente, gente. Ah, eu atenduto do Zazão, eu quero te mostrar pra vocês. E aí, deixa eu falar, vou voltar no careca porque não gosto dele. Então, gente, segura-me. Eu sou o segurado, mano. Pessoal, pera aí, olha, olha, é até espaço, viu? Eu vou dar um tiro na sua cara, eu sou segurança. Eu sou segurança. Ai, caralho, velho, pelo amor de Deus, mano. Tem algum espelho que eu possa me ver aqui, galera? Não tem. Nossa, tá bem romântico essa cena, viu? É normal, né? É amor, né? Ai, velho, o Zazão, pelo amor de Deus, é 10 passos, galera. Deixa eu ver se eu já posso comprar uma arma. Tomara que não seja a 12 de novo. Ah, eu só tenho a 12, mano. E ainda nem posso. E a 12 é mó ruim. Ó, eu vou fazer a impressora aqui. Não esquece, galera, é 10 passos. Heitor, Heitor, eu acho que é o Aquário. Ele roubou a impressora aqui, ó. É verdade, é ele mesmo. É a única explicação. Aquário, sem vergonha aqui, ó. Ih! Cara, é... Tinha o galo. O negócio não deu pra ser o galo, o galo mesmo. Mas tava ou lá em cima, lá, e o copo no chão, tá ligado? E agora? O que que eu vou roubar lá embaixo, velho? Não importa mais, dois. Tinha acabado de fazer a testa aqui do Sanduba, mano. Mano, eu não sei. O Adria nasceu comigo, tá ligado? O Adria nasceu comigo, ele fez umas testes comigo. Eu não sei. Por que o Heitor tá batendo asa? Eu tô querendo voar pra ficar mais alto. É porque o amor te dá asas, mano. É a coxa agora, nossa vez ele pula. Tá, galera. O foco, atenção. E aí, mano? É o Pedro, então? É isso, é o Pedro? Eu tava... Eu tava pegando roupinha no chão, lá. Eu não vi corpo, não. Eu tava fazendo a testa com o Sanduba. Então, tipo, assim, eu não vi o que tava acontecendo em volta. Tá. Ó, eu cheguei... Mas o corpo tava literalmente na tua frente, tá ligado? E eu não achei corpo nenhum. Ah, mas ó que isso, né? Mas se o corpo tava na frente dele e ele tava fazendo o task, tipo... Não, mas tava na hora pra ver, então. Tava na frente dele estirado, tipo, reto, tá ligado na parede. É impossível não ver. Não, mas você acha que se ele tivesse visto, ele estaria continuando a fazer task? Eu acusei o Zaza, não sou eu, tá ligado. Mas tá no meio da saúde, eu sou. Par... É, tipo assim... Eu tinha ele na saúde. Era lá no andar de cima? Ah, nem voltei. É, eu não acho que aumentou, não. Então eu tava fazendo a impressão comigo. Não sou eu. Eu acusei o Zaza, por que que eu mataria meu aliado, mulher? Ah, eu sei. Eu falei que eu não... Não é nem pra me colocar na roda. Eu não posso acusar o Adrian, né, gente? Tá vendo mais roupinha aqui, ó, no inventário, ó. Caralho, tá gostoso? Oi, Tona, eu falei que eu não acho que é você. Não, Clíber, mas você sabe como é que é minha vida, né, Clíber? É que voltaram em mim, né? Você não pode... Você não pode lá na reunião nem citar meu nome, Clíber, senão eles já esquecem da realidade. É. Você nem... Sabe quem não cê, nem fala. Porque senão eu tomo voto à toa. Que taskzinha? Mas meio que é trefe essa, hein, velho? Calma, não funciona do nada. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, mano. Bom dia, velho. Vamos, task de merda. Eu quero comprar minha arma. Eu não sei por que eles repetiram essa task no primeiro jogo. Ela sempre foi uma merda. É isso aí, mozão. Circulando, mozão. Circulando, mozão. Socorro. Atira a neymar. Atira a neymar. Ô, Teste, tem suspeita de alguém? AÁ, ERA VOCÊ! ÉRA VOCÊ! É o seguinte, gente Quem que era, Heitor? O mozão puxou o grampeador na minha cara E reportaram o corpo, velho A gente tava junto Não puxei não A gente tava junto ali, acho que era com o Kid e o Culloid E tinha mais um ali em cima comigo Aí o Galux Sniper Veio, puxou o grampeador Matou ele, eu puxei a minha pistola E meti bala nele Um pistolão desse que você tem aí? Seu pistolão? Presta atenção Eu vou dar um voto de confiança no mozão Porque podia ser o cartão que ele sacou Ao invés de ser o grampeador Mas porque foi muito rápido Eu não vou ser sincero Na real eu não saquei nada, eu tava testando Pra ver se dava pra fazer todas as máquinas De cassino ao mesmo tempo Eu vou dar esse voto de confiança Eu já votei por menos Eu não votei Só porque é o mozão Viu, é aquela coisa que eu falo Tem vozes que tem mais peso que as outras É normal, né? Lógico, sempre Quase que ele foi jogado por fora ainda Caraca, votaram em mim ainda Eu disse que eu tinha votado em você Mano, e aí chat? Ele puxou ou não puxou? Eu tô muito doido, gente Pra mim, ele puxou, véio Como cargas d'água enfiaram uma impressora no aquário Será que doeu? Acho que doeu, mano Eu vou me esconder Foi ótimo Ele puxou, né, cara? Agora eu não sei se ele puxou mesmo ou não, véio Então, três Mesa três Eu acho que é ele Pode atirar no aquário, né? Ele não, mano Fora que eu vou gastar bala aqui, né? Hashtag 801 É obrigado a gastar bala pra fazer essa porra dessa task, né? É que você clica, ele gasta bala, tá? Você pode tirar da mão a pistola, né? Ah, é verdade Meu Deus Sabe muito desse careca, véio Tá maluco Cadê o gênio, ó, véio? Só dizendo assim, né? Não, e eu tava criticando o jogo, você acredita? Mano, é o mozão, véio É o mozão, aquele pilantra Cadê ele? Cadê ele? Subiu Aí, ó Vamos lá ver se o mozão tá vivo Quem subiu? Ah, ele tá aí, ele tá aí O Pedro com óculos escuros Deixa eu ver se não tem nenhum corpo aqui, né? Porque o Pedro veio daqui Não tem? Então tá bom Ô, Pedro, você desconfia de alguém? Você desconfia de alguém? Não, cara Eu não vi nada suspeito Eu só tô falando pro povo ruxa a testa Que eu já acabei as minhas Eu também Eu acho que é o mozão, véio Mozão Mozão Mozão, olha pra mim, mozão Ô, então, onde compra a pistola? Ah, viu? Você tá com card É essa posição que você ficou A pistola é aqui, Pedro Não, você já tá com a pistola, Pedro Eu não sei onde ele foi Onde? Você já tá com a pistola Você tava com o revólver na mão? Eu só sei comprar 12 É uma 12 isso aqui Ah, não Aqui pra mim você tá de pistola Eu tô de 12 Oxe, então Ah, então tá bugado Não, você pra mim tá de pistola Ah, então não tem Não tem imagem da 12 A arma é aleatória Que aparece na loja Atira nele? Atira em quem? Eu não vou atirar Pô, a vida é difícil, hein, mano É, mano Senta aí, meu brother Nós somos a lei Aê Aê, Gabu Quem que era, velho? Quem que era? Um ano, velho Era você mesmo Que safado Pessoal, pessoal Pessoal, fala uma coisa Posso falar uma coisa? Ô, mozão Por que não vai tomar Por que você vai lá no banheiro Sentado, lá esperando Pra fazer alguma coisa, cara? Vem, gente Vem, vem 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 Valeu, Carol Obrigado pelos 100 bits Tamo junto Como o Cagadog Falaram uma impressão no Aquário Será que doeu? Não sei o tempo Pra eu dar pra ele Doeu, Aquário Valeu 16 bits Obrigado pelos 20 meses Meu amor Tamo junto Boa tarde, meu homem Que é a minha inspiração Pra ser cagão em jogos de terror Eu não sou cagão Quando é que vocês tiraram isso? Eu sou, ó, brabo Eu sou terrível Valeu, Chido Marcos Obrigado pelos 23 Meu amor Mari Obrigado pelos 40 meses 40 Nossa, os alunos já tá com 2 aninhos e meio É verdade, né, mano? É o melhor nome que nós temos Valeu, Bruninho Pagodeiro Obrigado pelos 18 Meu lindo Cheiroso gostoso Não assisto com muita frequência ao vivo Porque trabalho Mas sou seu fã Você alega meus dias difíceis Pois estou passando por um processo de separação E tá difícil E você me anima É nóis, Bruninho Tamo junto, meu lindo Melhoras pra você Em toda situação que você esteja passando, gato E se em algum momento da sua vida Você desacreditar em você Lembra que eu acredito muito, mano Não duvida do seu potencial, meu lindo Você vai passar por essa, viu? E tem coisas na vida que é livramento, né, mano? Dói no momento, tá ligado? Mas você vai ser uma pessoa muito maior depois, meu lindo Tamo junto Obrigado, viu, minha vida? O Bruno Piacesi Obrigado pelos 17 meses também Tamo junto, meu gostoso O Noan Gust Obrigado pelos 13 meses mais uma vez O Joe BR Obrigado pelo segundo mais uma vez E o Ninks mais uma vez Pro primeiro mês Tamo junto Obrigado, cambada Quero o clipe? Manda aí, manda aí Manda aí, mano Manda o clipe do Mozão Manda aí o clipe do Mozão Quero ver Vocês cliparam Pra ver se ele tinha puxado O... Ele tinha puxado mesmo a arma? Então, se ninguém tiver votado O supervisor consegue fazer todo mundo votar Aí não é isso O voto deve ter mais peso Se não as pessoas que não votaram Tá ligado? Os caras nem convidam Ontem no Discord Eu chamei eles a noite É que você não tava Eu acho O do Mozão eu esqueci de clipar Mas ele puxou mesmo É um safado, né, velho? É que, mano Eu Eu mais que ninguém Sei do peso, né? Da dor, né, velho? Tá ligado? Eu sei, mano Eu tenho um cabelão, né, gente Olha que cabelo lindo que eu tô Não, não, não Comeu um sanduí aqui na minha mesa, hein, mano Rapaz, que gostoso O Heitor tá pegando fogo Eu apertei o X sem querer Ó, tem até mecha Toma as mechas Eu tô lindo, mano Eu tô lindo, mano Coisa linda Você viu que mexeram aqui embaixo também Deu uma diminuída Ó, Lloyd, vem pro X1 aqui, vem pro X1 aqui Vem, vem pra ult do Izo, vem Tô indo, tô indo Cache X1, cache X1 Calma aí Ele tá ali primeiro Ó, ó, ó Agora sim Que parece uma cenoura, mano Caralho Parece uma cenoura, mano Aqui, ó Ó o que que tá escrito na caveira aqui, ó, gente CENORÔ Prerigo Prerigo Nossa Nossa Minha noxa Não sei se isso seja uma caveira Mas o que significa uma bandeira de ficar? Já? Que isso, mano Agora você tá de short Ô, o que que foi que saiu mesmo? Mano, vou bater um print desse desenho aqui mesmo Morri Que maravilhoso, mano Ó Virou pula-pula? Tá ligado? Por que que o Galo tá fantasma pra mim? Ô, Heitor Oi Caralho, o Adria tá fantasma, meu Verdade Olha lá Só o cabelo Tem que cortar esses pelos aqui, hein, Heitor Ó, aí tem um até com mecha, ó Fez progressiva, é, mano? O pau do Heitor tá meio torto, ó lá Pô, deu uma cagada ali, velho Só que nasci torto Eu nunca sei direito Ó, mas, gente Tá faltando um negócio aqui Peraí, deixa eu aumentar essas coxas aqui, né, velho Não mostra o quanto de dinheiro eu tenho, velho Ah, tem aqui Vou comprar uma camisa nova Porque Deus quis Porque Deus quis assim É que mataram ele Aumentar esses colchão ali Ah, eu queria um colchão mole agora Caralho, tá foda, velho Gente, isso vai ter que ser uma saideira, eu preciso muito comer Mas não que eu vá comer Peraí, vem aqui no quadro, rapidinho Peraí que eu tô tentando pegar um bagulho que eu comprei Que eu comprei, esse daí Poxa, o Galenai Eu tô no risca faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Olha isso Como que bota a barba, Zaza Então Você compra ela lá E aí depois você vai clicar nela Perigo Aperta no D Pra comprar Perigo Mas onde é que tem? Não tem opção de barba Tem opção de barba Aonde? Eu tô, eu tô Eu sou um fantasma mesmo Caraca Então Então Heitor Eu acho que você não tem opção Porque você é uma mulher, cara Minha mulher não tem opção de barba Nossa, que jogo machista Caralho Meu Deus É isso mesmo Meu Deus Mano, quem Eu tô passada, chocada É quem não me viu na época que eu não tinha feito o buço, a laser Não tá ligado que mulher pode ter barba Cadê? Sai Pô, levanta daí Vem, Adria Vem, vem Minha tia tinha mais barba que eu Cadê? Cadê? Você tá no que? Tá no azul, vermelho Mano, eu quero essa cabeça de cavalo, velho Ô, eu vou dar um mijão Vocês aguentem aí, né? Eu quero vocês fazendo treta aqui embaixo Pra eu assistir aqui a treta aqui, ó Eu vou arrumar pra live, então, cara Não, rapidão, rapidão 2P Quando eu voltar vou iniciar Rapidão Vamos já Chate, eu vou dar um mijão, tá? Já vem, 2P Ó a bagunça Eu te liga Ô, imortal Caraca Vamos fazer o parkour Ah, o parkour tá aqui, tá aqui Eu tô com uma canetinha, né? Esse jogo tem suporte pra controle? Não sei, pra ter ajudado Sei lá Tem Ô, louco, velho Ô, na moral, um parado lá, velho É que o meu teclado tá fazendo muito barulho É que o meu teclado tá fazendo barulho Ô, Zaza, onde foi o negócio que você falou que dava pra cair? Caralho Oi? O negócio que você falou que podia cair Podia cair? Caralho, tem dois É Ô, vai lá, mano Ô, Zaza, você falou que dava pra cair? Cara, eu botei ideia, mas não vai dar como O DLS viajou, cara Ah, consegui, caralho Safado pegou férias Ah, ele viajou? É, acho que foi viajou pra fazer do pai dele, sei lá Ué, desde quando o streamer tira férias, mano É, eu falei isso pra ele, cara E aí ele falou Um exemplo, hoje é feriado Tá todo mundo aqui tomando na bunda junto É, ele falou assim que ele viaja desde que ele perdeu os dedos Então não discutir, cara A dor realmente deve ter feito ele viajar bastante É Faz sentido Tá usando o dinheiro do seguro pra viajar, pra lá Agora vai virar rico Nossa, ele veio pra comprar um VR, né, mano? É, comprar o dele e o meu e mandar pra ele logo, velho Nossa, eu errei no último Ô, se alguém quiser aproveitar as promoções, a besta Ô, quem quiser aproveitar as promoções, tô mandando altas promoções, hein, ó lá nos app, lá Cara, eu peguei altas coisas nessa Black Friday, velho É verdade, Black Friday Porra, eu achei duas memórias É, eu tô mandando no zap lá do grupo Peguei duas memórias de 16GB, cara 3,200 por... Ah, você tá mandando no grupo do zapo 260 reais as duas, velho É, mandando no zap lá Mano, eu acho que o problema é de assistir dois grupos do TS, velho Então, Teddy, mas porém que, né, velho Um é da tarde, outro é da noite, né, velho Mas o pessoal da tarde joga noite, o pessoal da noite joga tarde Não, 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 não Só tem três pessoas Só tem três pessoas que... Eu sou a turma do de vez e nunca Ah, mas o Teddy, você tem que dizer que tem pessoas que também não querem vazar o número Porque não jogam na turma da noite, mano E vice-versa Olha aí, churras Eu tô nos dois Raramente Raramente Eu não tô em nenhum Eu jogo, vai pra lá Raramente Raramente É só jogar Corridinha 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 Ué, o Ford King Eu tô aí pra jogar Eu vou mandar real, mano, que eu enjuei de corridinha, velho De verdade Alho Eu sei que vocês gostam e tal, mas eu real enjuei de corridinha, por isso que eu acabo não jogando É um lixo Não, não é um lixo, é divertido, mas... Um completo lixo É porque é a última vez que você jogou, o Heitor, eu ganhei uma grana muito boa, cara, não posso reclamar, velho É verdade É a última vez que o Zaza entrou, o... Os caras pagaram pra me rodar o Heitor, cara, e eu precisava comprar uma memória nova que o Heitor não me mandou, velho Tô esperando as memórias do Heitor já tem uns quê? Dois anos, cara Mas ele mandou o PC pro cara, velho Aí, assumiu o quarto lugar, vamos É que primeiro você tem que mandar o dinheiro, né, o Zaza Tô esperando o beijo do Zaza até hoje, no mundo Manda depois as promoções lá, então, que eu também vou mandar o... Eu vou ir lá no grupo, você tá no grupo, moleque Eu só tô no da tarde É, eu acho que mandei lá também, tá? Ele mandou em todos É, eu acho que ela que pegou uma promoção lá dos... dos RGB, velho Eu comprei, pô, é muito bom, cara 15 metros de RGB lá, com controle e tudo mais, por R$ 5,00, velho É então, Zaza, eu tô vendo se eu pego esse daí Ô, eu tava vendo a placa de vídeo, foda Eu vi a 3.070, sabe por quanto, cara? 1.400, velho Não, e a 4.070 lá, que tava por 2.500 lá que você mandou Então, velho, eu fiquei muito triste, o cartão não deu, velho Eu ia pegar, cara Caralho, como que não foi? Gente, qual que é uma marca boa? Parcelava até 15 vezes sem jogo Como que não foi? Gente, qual que é uma marca boa de teclado assim? Que o de vocês eu faço barulho, meu faz barulho pra cacete Eletrolux, mano Cala, ô, Clem, eu posso te mandar um, mas eu não sei se você vai gostar Ele é branco e é barato E é mecânico E é mecânico Eu tiro... Eu tiro minha barra de fácil Porque senão ela faz muito barulho Sai bastante, gente Vambora Alô, galera Ah, não Eu sou inocente Ah, eu quero ser vagabundo uma vez na vida Tá os três aqui, ó Cadê? 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 Ó, 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 promessa, juramento Vai, é pacto que chama, é pacto, 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 vai É pacto, cadê? Aqui, aqui, ó, vai, pacto todo mundo aqui, vai, pacto, pacto Inocente Cê já sabe Ó, 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 vagabundo chegou aí, ó Fazer aqui meu sanduíche, velho Ah, mas todo mundo fazer sanduíche junto Quero ver o cara ter culhão de me matar aqui, ó Vai, mata, quero ver Ah, eu mato Não tem culhão, né Ih, ih, ó, acho que eu tenho tiro Então é o Rafa, então é o Rafa Ih, matou, matou, matou Eu não consigo ver nada, mano Peraí como eu tenho tiro dentro Cheese e bread Bacom, bacom Mano, o meu é alface e bacombacom, velho Depois é cheese Tem o meu canto só bacom É pão, pão, rã, pão, pão E letuce Fiz o do lanche, vambora fazer o da camisinha Camisinha? Que isso, ó, velho Sexo anal Ó, o Kizuna veio pulando É verdade Esse Kizuna aí é um danado, rapé Eu não confiava, tá? Eu não confiava Bora fazer um sushi Eu vou fazer um takaká Aqui é mesa 3 Mesa suridas Vamos lá rapidão aqui no cano do lado aqui Apertar os botões aqui do negócio aqui rapidão Tamo, tamo Tamo, 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 tamo Tamo, 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 tamo Caraca, eu sou muito rápido em fazer as tasks, tá? Eu tô voando, eu sou o melhor e inocente daqui Tá maluco!!! Ó, vou fazer a impressora aqui, tá, Pei? Não deixa a gente morrer, não. Ô, Pei, depois que você terminar, você pode ficar olhando em volta aí pra eu não morrer, por favor? Ei, tá aqui? Fico olhando ao redor aqui, ó. Você tem bigode, Pei. Você gostou do bigode? Não, não. Bigode lilás. Que bigode bonito. É. É porque o meu Nesquik era diferente. Pode desligar. É verdade. Mano, eu literalmente acabei todas as minhas testes. Eu sou muito bom. Eu sou tipo um prodígio. Ah, não. Falta a roda da fortuna. Vou pegar minha arma. Eeeh, morreu um aqui, ó. O Zaza com o grampeador. O Zaza. Cadê o Zaza? O Zaza que não botou em torno. O Zaza foi. Opa. O Zaza foi ali. O Zaza tava grampeador. Eu tinha que ele ia me matar. Ele matou o outro menino ali. Oxi, como assim, né? Zaza. Peraí, 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 peraí. Eu não, peraí. Ué, eu não vi o Zaza de grampeador. Não, tava ali. O Zaza tava ali em cima. Eu confio na pecula. Então, ele desceu. Eu confio na pecula. Já votei por menos. Caralho, que susto, véi. É sério, não fui eu. Sério, gente. Você sabia que eu sou eu. Eu não fui eu. Eu puxou grampeador na minha cara, sessão. Eu tô... Ô, ô, ô. Eu não tenho medo, não. Eu tava caidando. Ô, Zaza, o que dificulta, Zaza. É que você é o único cara de cabelo e barba rosa com terno preto aqui. É muito fácil de te localizar, véi. Não, cara. Por isso. Eu tô de boa, cara. Não sou eu. É sério, véi. Não foi meu cartão que você viu e pensou que era pro seu negócio, véi. Não, porque o cara morreu. Isso aí, véi. Eu sou inocente. Eu já tô armado e preparado. Ô, eu vou estar olhando ao redor aqui enquanto vocês fazem, tá? Você aumentou as tasks. Você aumentou as tasks. O que é que você falou? Desculpa. Você aumentou porque tá igual. Então, ali na opção sim. Não é... Aquela aumenta eu acho que é duração, não? Não. Eu botei mais. Eu botei mais naquela hora que a gente falou. Eu botei pra 12. Mas depois voltou pra 9. Ah, é? Ah, então. A cada rodada ele reseta. Ou tem um limite pra esse mapa aqui. O fado dessa aqui é que você tem que ficar rodando. Não tem nenhum esquema, né? Ah, aparentemente não. Ih, eu vou conseguir... Ah, oi, 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 oi. Só falta essa task pra mim. Pela arma, mano. Gostei. Aê, passei. Pistulão, hein? Ah, mas bandido pode comprar também, Loli. Mas eu sou o segurante. Ah, é? Ah, tá. Então tá bom. Mas eu sou o segurante. A sua arma mata com hits, ó, tá? Ô, fica parado, Lloyd. Então, peraí. Fica parado. Cadê você? Bota a arma aí pra eu ver. Deixa eu ver. Primeiro essa aqui do Kizuna. Bota a sua agora. Ah, ela é igual. Eu achei que a sua ia ser diferente, né? A minha é a 12. Ah, não. É que... Você tá me vendo de pistola na mão, Kizuna? Mas eu também tô com a 12. Não tem 12 na mão do boneco, né? Alguém de coletinha. Alguém de coletinha mesmo. Eu tô indo pra lá pra cima. Também. A 12 só aparece pra gente. O Churras viu alguém subindo aqui e tentou plantar uma ideia. Beleza, velho. Que delícia. Vários caras mostrando o pistolão um pro outro. Beijo. Tem que ser, né? O que vocês tão caçando aqui? Nada. Um corpo, né? Programando um corpo. Eu também tô caçando corpo. Eu já acabei minhas tasks. Eu também, eu também. Todo mundo acabou. É muito rápido de acabar as tasks. Não, a galera da Roda da Fortuna lá ainda não fez. Pô, aquela Roda da Fortuna eu ganhei em uma tacada, pô. É porque você é cagão, né? Aí, foda-se. É verdade. Vou dar um tiro pra cima pra assustar. Entendi. Só pra assustar. Olá, tudo bem. Bem-vindo ao show de cometa. O show do careca. O show da piada é uma merda. Olha lá. Não consigo ver, peraí. É acostumido. Olha o bobo da corte na época, né? Tudo armado aqui. Vai lá. Faz piada. Ah, 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 ah. Vocês sabem qual é o animal... Sabe qual é o animal que escreve no quadro? É a gizboia. Não, mas isso aí não é o que boia? Caralho, vocês tão dando pra ir na comunidade? A senhora quer subir aqui pra fazer as próprias piadas? Fica à vontade. Não, não. Sua cara já é uma ótima piada. Muito obrigada. Bom dia, mano. E aí, irmão. Opa, opa. E aí, galera. Como é que vocês estão? A senhora que tem um bigode lilás está fazendo essa. Belo bigode. Eu vou lá falar pra eles que eles têm que ficar se mexendo e procurando o corpo. Porque senão eles vão ficar lá pra sempre e os assassinos nunca vão ganhar, tá? Ô, 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 ô. Tem que jogar igual o jogo do pato, tá? Tem que jogar igual o jogo do pato, mano. Não pode ficar parado. Não pode ficar junto. Porque senão os assassinos nunca vão fazer nada e vai acabar. Não tem nada pra fazer. É, foi o que eu falei. Mano, alguém não fez a roda da fortuna. Senão teria acabado, porra. Eu já acabei a minha, já. Eu já acabei. Quem não fez a roda da fortuna, vai fazer. Eu vou subir. Ó, tem um cara morto aqui. O Lloyd estava morto. Quem que não estava lá? Só você, eu acho. Não, eu acabei de subir, cara. Cara, tava todo mundo lá embaixo, eu acho. Mano, tinha um cara do meu lado que sumiu, que foi o Kizuna. Ele tava do meu lado e, de repente, ele sumiu. Na hora do show lá. Não, eu comecei a dar pelo louco, meu. Eu não vejo o que eu saiu. Eu ouvi a Pecone falar assim, eu vou subir. Aí eu subi também. E aí... Peta lá embaixo, peta lá embaixo. Ela nem subiu. Quando eu falei, vou subir... Não, eu tô falando que eu ouvi ela falando isso. Ela falou, vou subir, já reportou. Ela falou, adoro. Eu subi e reportei o corpo. Eu ouvi ela falando, eu vou subir. Eu consegui ouvir. Reportou antes que eu visse você matando, né? Safado. Ai, pior que você era o único que não tava lá. Eu acabei botando no careca. Se vocês quiserem me jogar pra fora, eu sou inocente. Mas se vocês quiserem me jogar, vai ficar mais divertido a jogatina. Então, pode me jogar. Eu votei no careca. Tá bom, então eu vou jogar. Eu sou inocente. Quem tem dó é instrumento. Vai ficar mais divertido, vamos jogar, então. Ele é o supervisor. Essa é pra ficar divertido. Onde é o supervisor falar nisso? Morreu, acho que... Eu poderia, inclusive, ter matado o Ted faz tempo. Eu vou sair matando, hein? Eu vou sair matando, hein? Ih, rapaz, agora é tiroteio, rapaz. Agora é tiroteio. Vou matar quem eu tiver suspeito. Agora é tiroteio, tiroteio, tiroteio. Ninguém vai sobreviver. E agora? Todo mundo se olhando. Isso aqui virou terra sem lei. Agora é guerra. Todo mundo amado, velho. Ó, no já, todo mundo atira. Um, dois, já! Um corpo aqui. Mataram aqui. Caralho. Era o Kizuno, era o Kizuno, era o Kizuno, era o Kizuno. Ele tava com o guarda. Ah, mas ele morreu? Mataram ele? Morreu, matei ele aqui, ó. Ah, tá bom. Falta um, então. Aí, ó. Fala agora do meu show! A gente tava se escondendo, né? Você queria falar isso? Nossa, eu errei. Ah, ué? Quem que eu matei ali? Você matou... Não, mas a Pecone morreu também no meio desse bagulho aí. É. Era alguém que tava... Eu matei alguém que tava com o grampeador, não era o Kizuno, então. O Kizuno tava... Não, eu tava no sushi lá e o Tete tava escondido. Eu confundi o nome, eu confundi o nome. Eu não sei quem que eu matei. Mas tava com o grampeador. Ah, eu já voltei por menos também. Ah, não, peraí. Ô, Peraí, a gente fez pacto nessa? É. Isso aí. Não, né? Não, né? Sim, ué? Ué, tem pacto? Eu fiz pacto várias vezes já. Ah, eu voltei no Tete, foda-se. Caralho. Mano, não sou eu. Eu tava lá com você, sua mula. Você tava se escondido, Tete. Ah, eu esqueci quem que eu matei, velho. Eu não vi o nome. Quem que eu matei? Você matou, você... Você matou... Eu matei o nego que tava com o grampeador, velho. Tava com o grampeador. É, o Kizuna, ué? Você não matou o Kizuna, você matou o Kazuya. Eu não tenho mais bala. Não vai ele, olha lá. Atira no Tete aí, então. Quero ver, mano. Quero ver, quero ver o ódio. É, foi o Kizuna, foi o Kizuna. Nossa, o Kizuna, tu? Mano. Acho que foi o Kizuna. Não sei. Cadê o Kizuna pra dar um tiro no Tete, mano? Ó, eu vou dar uma rolada aqui, ó. Fica olhando. O Kizuna tá com a roupa azul. Eu não sei o que significa roupa azul, ele só comprou. Não tem mais como comprar bala, né, mano? Acabou as balas, velho. Tem cinco balas o bagulho, né? Enrolada, larda, foi essa, hein? Vai rolar. Mano, é o seguinte, ó. Tá todo mundo olhando um ponto, né? Eu não tenho mais bala, mano. Quando eu contar até três, todo mundo sai se matando, beleza? Cinco minutos de pornada, você perdeu a amizade. Um, três! Um, três. Vai, seus cagão! Vai, seus cagão! Atira! E mim não, não tem mais bala, eu quero ver! E mim não, Kizuna, para, caralho! Acabou! Eu falei que era a Klinger, mano, eu falei, a Klinger tá defendendo muito o Zaza, velho. Ô, Zaza, vai se fuder, velho! Que difícil, né, era pra mim, cara. Eu também, né, era pra mim. Ô, Pê, eu juro pra você que ele tava lá, velho. Eu vi o Ozinha comigo. Então, aí ele desceu, matou e voltou. Não, mas... Eu falei que eu era inocente. Ô, ganhei uma conquista por ser jogado em... Ah, a tarefa, a tarefa tá doze, mesmo. Que doideira. Aí, se... Termina muito rápido, tá? Se você tem sabotagem, é que atrapalha, né? Todo mundo fica juntinho. É difícil, eu nem sei que tem... Ó, vou botar o modo caos só pra gente testar, tá bom? Beleza. Deixa eu sair primeiro, que eu tô com medo. Ih, corre, moleque! Vai ter que jogar agora, vai ter que jogar. Se lascou. Nossa, eu já... Ela saiu. Eu não chamava mais, hein? Eu não chamava mais. Eu não chamava mais, hein? Ó, vamos lá, vamos lá. Todo mundo já tem arma, hein? Todo mundo tem arma. Cuidado. Ih, o que... Ted, desculpa, você... Mano, como que os caras conseguem, né? Ai, ai, velho. O Ted, eles se mataram, Ted. Eles se mataram, mano. Um olhou pro outro e atirou. Se mataram, né? Mano, eu não... É a barrinha vermelha em cima da sua função lá. Tacou o olho. Ô, ô, ô. Começou a partida... Começou a partida os dois nulos lá de cima. Olhou pro outro e atirou. Tem dois corpos assim, eu tô... Eu atirei na climber. Não mata com um tiro só. Eles começaram a tretar pra caralho. Eu tava testando. A gente saiu de lá. Um dois, pum. Ah, não matou. Tem um corpo aqui. Tem um corpo aqui, pô. É, mas agora pode ser todo mundo, né? E tem outro corpo aqui. Ah, não dá pra reportar, então pode ser ela. É. Ah, não, não dá pra reportar. Não, não tem reunião, galera. Não tem reunião. Entendeu? Ô, tem que tomar cuidado. Não dá pra reportar. Sim, não tem reunião nesse modo. Ih, o Zaza não tava aí. Ele tá aí, fica. Ai, oi, 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 oi. Peraí, 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 peraí. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Ai, eu tô me dando. Quem atirou em mim, velho? Não. Eles vão tudo fazer uma força tarefa aqui. Ah, ganhando, eu matei. Eu matei. Ué, mas tava, tava... Tava eu e o Zaza ainda vivo, tá ligado? Mas é que tava, é o meu parceiro. Mas é o meu parceiro de lobby. Ué, 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 ué. Ah, eu matei o rico sem querer. Eu não sei o que eu e o outro. Você é importante aí? Ah, tá, eu e o resto. Eu era. Ah, cara. Eu dei muito dano no Heitor, velho. Eu quis dizer, não me lembro. É, mas só, mas só... É, só porque não dá pra votar mesmo, tá ligado? Na votação e eu ia dar bem no quadro aqui rapidão, cara. É mais pelo caos mesmo isso daí. Esse daqui eu achei mais fácil do cara ganhar, hein? É, mais fácil. É, só melhor. Só que eu acho que a gente precisa jogar mais coordenado, né? Se meter o louco assim ia ficar ruim, né? É, tipo, eu e o Heitor lá vendo a mula matando a outra, o Heitor só puxou o grampeador e pimba. Eu ia puxar o grampo, mas o Heitor foi mais rápido. Mano, atravessa o corpo, né? Grampo? Mas você não tinha grampo. Eu era um traidor. É, a gente era traidor. Aí o traidor tem grampo. Mas o Heitor também, ué. Tem? Era três traidores. Não, é que eu e ele nasceu. Eu fui fazer a task do telefone com arma na mão e tava atirando no telefone, mano. Tinha certinho, mas não. É, mal bugado. Ah, eu também, o Heitor. Vai ter que avisar ele então, né? Eu tô aqui, eu tô aqui. Por quê? Não, vai ter que tirar um traidor, porque tá três traitors com onze pessoas. Ah, é verdade. Nooooooooh! Coruíta, nooooooooh! Que isso? Humilhado. Eu vou jogar valorante, cara. Bora, vou fazer a última nesse modo caos, tá? Dois impostores agora. Impostores. Aí, dele. Eu ia testar o parture de novo. Aí, né? Vai pro golfe. Consegui bater meu recorde. Marreiro, marreiro. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Que isso? Não! Ui! Que isso? Virou dois? Isso aqui é meio ridículo, tá ligado? Não tem, é impossível jogar esse modo, tá ligado? É impossível, velho Os inocentes não podem fazer nada É impossível, velho É impossível O inocente não pode fazer missão, velho Vai se fuder O inocente não pode fazer missão Eu e o Heitor descemos daquele quarto com o grampeador na mão Mano, é muito injusto, velho É muito injusto, velho É muito injusto Não, nem só isso O grampeador na cabeça da hit kill A arma de vocês é a mesma coisa que jogar arroz Não dá dano nenhum A nossa arma, ela dá três tiros em gasga Então, ela é horrível Ela é horrível, velho Uma merda Mas assim, pra você comprar pistola, você precisa fazer missão Só que não dá quem faz missão Nesse meio tempo você vai morrer porque não tem cooldown, tá ligado? Esse modo não faz nem sentido Dito isso, choro de vocês Ganhei, oi Dito isso Foi lindo, Jair A gente... Bota mais uma aí, bota mais uma aí Vai, bota mais uma Vai, bota mais uma aí Eu não fui de coisa ainda nessa Ah, mas nem todo mundo vai conseguir jogar Eu joguei e morri em dois figliques Eu e oi, então eu de novo Por que esse modo existe, cara? Por que esse modo existe, chat? Pelo amor de Deus Você é inocente? Eu sou inocente, sou inocente, sou inocente E aí, Kid? Pacto, pacto? Pacto? Eu tenho isso aqui Tá, beleza, pacto Sou inocente Pacto? Aí, ó, o Pacto chegou aí, ó Ah, o Pedro Ah, não é o Pedro É o Lloyd É o Lloyd Não morre Não morre Não tem como, véi Dá pouquíssimo dano isso É uma coisa que é tirar feijão, tá ligado? O cara cõe em pé Nossa, olha que tryharder, véi Olha que tryharder, véi Olha que tryharder Olha lá Mano, quem é que joga assim? Olha que injusto, mano Esse canto aqui, ó Todo killer que fica ali é muito ruim, véi Na moral Os caras ficam roubando, gente Olha isso Vamos ver se alguém vai vir Ninguém tá vindo, véi É porque você vai ficar um killer que vai usar essa parada Quem descer daqui eu vou meter bala A pessoa deve estar lá em cima Os dois lados campeão Tô nem fudendo, véi É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora Mano, a quantidade é essa porra, véi Eu tenho, é muita gente Não, não, não Pelo amor de Deus Mano, eu tava tirando um grão de feijão no Lloyd Pelo amor de Deus, tem cinco hits dele Não tá dando, não tá dando Não, não, não Eu acho que eu dei uns 15 tiros no Zaza pra ele morrer, mano Sabe o que é engraçado, mano, aqui ó, aqui tá falando, ó, matar com cooldown, no caso, né, tá falando aqui E tá 22 segundos, tem cooldown, só que não é aplicado, tá, né O modo tá, tipo, todo bugado Foda-se Não, é o modo caos, o modo caos não tem coisa É, mas tem a regra nele, no custom dele, tá ligado Mas poderia ter, né, um cooldownzinho Quando eu soube que não tinha cooldown, eu vi todo mundo ali e eu pensei, pô, vou fazer a festa ali É, então Ai, quase Pô, tô mortão de fome, velho, eu vou mais algumas Essa aqui foi a minha saideira, na real Pode comer, meu amigo, se quiser Tá bom, eu vou lá comer meu cu, quer dizer Que isso? Valeu, galera Escapou, vazou, vazou, vazou Falou assim Ai, caralho, ô, na moral, eu queria dizer nada não, mas o deducto 1 é mais legal que o 2 O 2 não vale a pena, mano É que o 1 foi abandonado, né O 1 não serve pra mais nada, né Não serve, mas o primeiro era muito mais legal Muito melhor Ah é, amanhã tem essa parada do Vordinaid, né, mano Eu vi isso aí, velho Do Vordinaid Valeu, Nestor Mobile Obrigado pelo Prime de primeiro mês Seja muito bem-vindo ao time ET, Nestor Tamo junto, meu amor Senhor Dogasi, obrigado, menos 37 também Salve ET Só tem uma coisa a dizer É o sim É ele, mano, não tem como Esse mal do caos é impossível para os sobreviventes Ah, não, é Mano, o deducto 2 também já foi abandonado pelos dev, né Claramente, tá Ele é um jogo legalzinho e tal, mas tem que jogar com menos pessoas O tanto de pessoas que a gente jogou ali é inviável O deducto pra ficar legal é 6, 8 pessoas no máximo No máximo, estourando, tá Agora Pra isso tudo, pra um lobby com 16 pessoas Não dá, é muito caótico E todo mundo tá vendo, todo mundo, tá E as tasks acabam muito rápido também Porque ela é diluída no número de jogadores, né Era melhor ou era nostalgia? Eu não tenho nostalgia com o deducto 1 Ele é novo até Foi no intervalo de dois anos que eles lançaram o outro jogo Fiz panqueca doce com mel, aceitas? Aceito, mano Fiz um espato muito superior, mas isso ninguém duvida, né Mas é, mano, muito absurdo, cara Impossível, mano Mas teve bons momentos, mano Teve bons momentos O Zaza pulando da janela foi um deles Maravilhoso Melhor que isso, eu não disse, mano Lá em casa veio body like Valeu, FGatos Obrigado pelos 21 meses, meu amor Tamo junto Gente, vou mandar o famoso chate Hoje é sextou, né, velho Sextou na quinta, velho Todos temos direitos, né, velho Vou sair, vou comer alguma coisa Vou tomar meu banho Vou ficar pelado Parque boa da vida Amanhã a gente volta No clima de muita azeração Na sexta número 3 Da semana Foi quarta, quinta e sexta É tudo sexta Hoje é quinta É por causa do feriado, gente É por causa do feriado Gente do céu Eu tenho que explicar isso É doido Vou mandar uma raid Lá pro Zaza, tá, gente Exclamação raid Pra colar na live Do nosso querido bruxo Nosso bom velhinho Simpático Querido Maravilhoso Tem um pinto maior que o meu Que não é muito difícil Amanhã Nós voltamos Duas horas da tarde Ou antes Num clima de muita azeração Eu imagino que antes, tá Amanhã a gente deve começar a live Um pouquinho mais cedo E aí A gente vai até um pouquinho Mais tarde, tá bom Sem nenhuma pretensão Na verdade Eu ainda tenho que mandar mensagem Pros caras do RPG Pra ver se vai rolar hoje Se for rolar Vai ser umas 6h40 Mais ou menos Mas eu acho que Não vai rolar, mano Infelizmente Os caras escolhem vida pessoal Como é que pode Um negócio desse, né, gente Não é que pode Mais uma vez Obrigado No YouTube dos Beatles E claro, a maior doação De todos que é do seu tempo Muito obrigado pela presença A gente se vê amanhã E um beijo no seu coração Beijo, cabada Beijo, meus amores Descansem bastante Aproveita bastante Joga bastante Transa bastante Apertei o gemido errado Esse gemido é intancável, mano É a tartaruguinha, tá ligado? Beijo, cabada Boa, danada Tamo junto, povo Até amanhã Cansei bastante, viu? Amo vossas senhorias Até amanhã Beijo Mua 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 Obrigado.